Olá, seja bem-vindo ao Restaurante 153, onde nesta noite tem mais um Conexão DLZ, para você bater aquele papo com a gente, ficar informado, tirar suas dúvidas. Então você que está acompanhando a gente aí pelas redes sociais, fica ligadinho na gente e pode interagir quando e onde você quiser. Nós estamos ao vivo aqui. A semana passada nós falamos que começaríamos o programa de esporte esta semana também. Bem, infelizmente tivemos que mudar aí para a semana seguinte, a semana que vem então, vai ter aqui o Doni Santos no comando do DLZ Esportes, do programa esportivo aí, para você acompanhar tudo o que acontece de melhor na região. Hoje o nosso programa tem aqui como convidados a nossa convidada enfermeira Maria Inês, o doutor Silvio Adir, que estarão falando com a gente sobre a importância da doação de sangue. Nós também temos aqui do meu lado, para animar a nossa noite, o cantor Reginaldo Viola, que também estará com a gente, o economista Luciano Schmidt e a técnica em química Maria Aparecida, que estarão batendo um papo com a gente aqui hoje, trazendo aqui algumas informações para você. Mas antes de começar o programa, como sempre, vamos animar um pouquinho. Hoje o Reginaldo Viola vai cantar com a gente. Boa noite, Reginaldo. Boa noite a todos, prazer estar aqui com o Dona DLZ TV, prazer seu convite aí, Danilo, obrigado pelo convite. Fazer uma música para vocês aí, para a gente começar o programa. Bora lá, Reginaldo, a gente dá aquela relaxada e começar com tudo o programa. Vamos acompanhar aí então, para tirar aquela tensão de programa ao vivo, né? A gente começa aí com o Reginaldo, então, animando a noite para a gente. Reginaldo Viola. Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta, mas faz três dias que eu não durmo, diria Sua filha me deixou desse jeito Eu quero lá, mas fala que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Isso aí, deles em TV Ao vivo Me desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta, mas faz três dias que eu não durmo, diria Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é o desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria Dona Maria Que fala com a gente aqui Que a gente não ligou o microfone E a vida segue Então como eu estava dizendo aqui pessoal Nós estamos mais um programa Conexão DLZ E nessa noite nós recebemos aqui então O doutor Hematologista Doutor Silvia Dir E a enfermeira marinesa A gente vai começar batendo um papo então Sobre a doação de sangue Vou convidar o Reginaldo pra voltar aqui com a gente Reginaldo, por favor Volte aqui pra você participar também aqui com a gente Reginaldo Viola Que já nos agraciou aí com a sua voz Agora vamos aqui bater um papo também né Reginaldo A gente começa o programa então Doutor Muito se fala do doação de sangue Primeiramente boa noite pro doutor Tem um microfone aí pra vocês Aí pertinho Boa noite Aos companheiros de debate Algumas campanhas em relação a doação de sangue Mas muito pouco se fala da importância De fazer essa doação Qual que é a real importância dessa doação de sangue? Bom, a primeira importância é que sangue é vida Todos os animais vertebrados possuem o sangue E o sangue é que produz vida no organismo desses animais e o homem é um deles A importância é que o sangue é insubstituível Não existe um modo, uma maneira de medicar um paciente grave Se tiver indicação de sangue e ele não receber o sangue como remédio Ele está seriamente comprometido na sua vida Então a principal importância é que o sangue é insubstituível E infelizmente apesar da engenharia genética avançada nos dias de hoje Não é possível ainda obter sangue pela indústria Ou de alguma outra maneira E quem precisa de sangue Só sangue dá jeito Se ele passar sem o sangue E continuar vivendo A indicação infelizmente estava errada Doutor, o senhor como médico O senhor falou que ainda não existe Não tem como comprar sangue Dá para imaginar um dia que a ciência conseguirá chegar a esse patamar? O senhor como doutor acha que um dia isso será possível? Claro que sim As pesquisas já se conseguiu muito A nível citológico Quando no degrau de cima A nível histológico As pesquisas atingirem esse patamar Então nós vamos obter Uma substância Bem semelhante ao sangue Que poderá substituir o sangue Eventualmente Bacana Também estamos aqui com a Maria Inês Boa noite Maria Inês Deixa eu passar o microfone para ela A Maria Inês Boa noite Boa noite a todos Agradeço muito o convite De poder estar aqui E a gente compartilhar Essas informações Tão importantes Para todos nós Que estamos à frente desse serviço E também Para a população E para as pessoas Que possam ter algum tipo de dúvida Que a gente possa ter essa oportunidade De estar aqui Tentando conversar A respeito disso Bacana A Maria Inês falou de compartilhar A gente aproveita e fala Para você que está em casa Nos acompanhando pelas redes sociais De repente tiver uma pergunta Ou de repente quiser interagir com a gente Fica à vontade Vou até pegar aqui Um celular Para que a gente possa acompanhar Para que a gente possa acompanhar As redes sociais Para que Para a gente ficar de olho No que o pessoal manda para a gente Pedir para a técnica Entregar aqui O celular Para a gente Para a gente E acompanhando aqui O que o pessoal Vai nos falando de casa Também Nós já estamos aqui Com o pessoal já Participando aqui com a gente O pessoal já está mandando abraço Parabéns pelo programa O Gil do Sebian Rabesquina A Débora Duarte A Jaque Saconato Maíra Trevisan Renato Tiago Cléber Enfim Até uma galera Curtindo aqui o programa Pessoal muito obrigado Continuem com a gente aí Que hoje o programa está bem interessante Nós começamos falando então Sobre doação de sangue Com o doutor Silvio Adir E também a enfermeira Maria Inês Doutor Você ou a Maria De repente Acho que quem achar mais cômodo Para responder A gente fala assim muito Sobre doação Mas De quanto em quanto tempo Eu posso fazer Posso doar o sangue Eu vou passar para ela Ela vai responder isso aí Pontualmente Eu só gostaria de lembrar Que a gente está à frente Do banco de sangue Há 35 anos Nós somos Marido e mulher E estamos ali Batalhando por essa causa Há 35 anos E temos muito orgulho Da unidade De banco de sangue Que a região Conquistou Respondendo a sua pergunta O intervalo entre as doações Os homens Podem doar Até 4 vezes ao ano No intervalo mínimo De 2 meses Para cada doação E as mulheres Podem doar 3 vezes ao ano Com intervalo mínimo De 3 meses Entre uma doação E outra Certo? Porque o organismo Tem um tempo Para essa reposição Então o homem Antes de 2 meses Não pode doar E a mulher Antes de 3 meses Também não É só se programar Mais ou menos Cada 3 meses Uma doação O homem E a mulher Cada 4 meses Dá certinho Tá certo Ok? A gente Segue acompanhando aqui Pelas redes sociais E mandar aquele abraço Para o Lucas Batista O Luquinha lá Da Tempersul Que está acompanhando a gente E amanhã tem a apresentação Lá do Tempersul Do Dracena Dracena Tempersul O time de futsal Que vai representar A nossa cidade No campeonato Na Liga Paulista Perdão E a DLZTV Vai trazer ao vivo Para você A apresentação Dos jogadores amanhã Então mandar aquele abraço Para toda a diretoria Do Dracena Tempersul Que amanhã então Apresenta aí os jogadores Que vão compor o elenco E vão participar aí Da Liga Paulista Seguindo aqui então Sobre doação de sangue Doutor Quando o banco de sangue Recebe esse sangue O que acontece Com todo o sangue Que é doado ali Para o banco de sangue É Veja bem O sangue No banco de sangue Ele se transforma Em remédio Ele é preparado Para salvar vidas E Nós ali Temos equipamentos Que fracionam O sangue De forma Que uma única doação Possa servir De três A quatro Pacientes Diferentes Legal A gente está falando De doação de sangue É muito interessante Essa coisa do programa Ao vivo Com as redes sociais O Tiago Verzignosa da Silva Que é um veterinário Lá da Unipet Ele está dizendo Que está parabenizando Pelo programa E está pedindo Para ressaltar Também a importância Da doação de sangue Para animais Também Ou seja Nós estamos falando Da doação de sangue Aqui no caso humano Mas o Tiago Também está parabenizando Pelo programa E pedindo para relembrar Que os animais Também precisam De doação de sangue Nós temos lá A referência da química dele Que recebe também Esse material Certas doenças veterinárias Exigem sangue Assim como no humano Então existem serviços Especializados Em transfusões Veterinárias Não é o nosso caso Mas em breve Haverá um serviço Na nossa região Para Ele já faz Já está no No caminho Bacana Os convidados Podem ficar à vontade Também para a hora Que quiserem Interagir com a gente A gente está falando Então Do quanto é importante Doar Que o homem pode doar Quatro vezes Por ano em média A mulher a cada Três meses Também O sangue doado O doutor acabou A gente entende Uma coisa A gente observa Que Doar sangue É um Exerce um Um fascínio Na vida humana É o desejo De ajudar ao próximo Então esse ato De cidadania E de amor Ao próximo Deixa muito É É uma sensação Muito boa Para quem doa sangue Para quem recebe Implica na vida dele Mas quem doa Esse sangue Esse sangue É doado Por uma pessoa Altruísta Por uma pessoa Dedicada Ao amor Do próximo A cidadania A servir A ajudar Alguém Dentro daquilo Que nós estávamos Falando no início Sangue não pode Ser fabricado E também não pode Ser vendido Ali não é um Comércio De sangue Ali é um Preparo De remédio Que salva Vidas A partir Do sangue Doado Doutor Essa é a pergunta Que cabe aqui Para a Marinês Marinês A gente está falando De doação Do quanto é importante Do que o homem pode doar A mulher pode doar Mas quais são os horários De atendimento Para que as pessoas Possam ir até então O banco de sangue Aqui da cidade da Sena E onde fica o banco de sangue Porque Claro que a gente imagina Que todo mundo saiba Mas pode ser que alguém Não saiba Então o que você falasse Do horário de atendimento Os dias que são esses horários E onde fica o banco de sangue Para que as pessoas Possam amanhã Estar lá Colaborando com a gente também Sim O banco de sangue Fica na rua São Paulo É A referência É a Santa Casa A gente fica Num bloco Né A Santa Casa Fica numa quadra E A gente fica Ao lado De uma capela Não tem número Mas tem uma placa Bem visível Escrito banco de sangue Para que todos Possam visualizar Né É É Junto a Santa Casa O banco de sangue É da Santa Casa De Dracena Nós somos Prestadores de serviço Né A gente Está começando Agora Esse início de ano A gente começou A atender um pouco Mais cedo A gente começa A gente começa Às sete e meia Da manhã E vai até às onze horas Todos os dias Da semana De segunda À sexta-feira A gente só fecha Mesmo Em dias De feriados Né Dias que não são úteis Sábados Domingos E feriados Certo Das sete e meia Às onze Que a gente está lá Nesse endereço Nesse horário Somos uma equipe Multidisciplinar Temos uma equipe Que gostaríamos De estar aqui Compartilhando A gente está À frente do serviço Mas a nossa equipe É uma equipe Treinada É uma equipe Extremamente capacitada Para estar Desenvolvendo Esse trabalho Certo? Não somos só nós Tem bastante gente É mais ou menos Igual na TV A gente vê Quem está aqui na frente Geralmente aparece muito Danilo O pessoal fala Danilo ali na TV Mas tem toda uma equipe Que está aqui Nos bastidores Que não aparecem Que é o que faz De verdade A TV acontecer Que é que deixa Tudo preparado Que pensa na luz Que pensa na posição Assim como no Banco de Sangue Tem o pessoal Que está ali Para estar fazendo Também todo o atendimento E acaba nem aparecendo É Eu acho importante Ressaltar também Dentro disso Que o Banco de Sangue É regional Nós atendemos Cerca de 13 municípios Da região Quatro hospitais Como Tupi Paulista Panorama Junquerópolis E o nosso próprio A Santa Casa de Dracena São 13 postos De saúde Quatro Pronto-socorro Então É um serviço Que não serve Apenas A comunidade Dracenense Mas a região inteira Nós somos o único Serviço Que dispõe Desse produto Que é o sangue Toda uma pergunta Tanto para a barinês Como para o senhor É Duas perguntas Primeiro Qual a demanda De litros de sangue Mensal Média E também Qual o tipo de sangue Mais Mais necessário Mais Que mais se precisa Mais procurado Então vamos lá A primeira pergunta Quantidade A quantidade A média Mensal Isso Não de transfusão Mês Olha É É uma coisa interessante Porque nós temos Uma geladeira de estoque Que equilibra Entre O sangue doado E o que foi Transfundido Nós temos que manter No equilíbrio O sangue doado Dura 30 dias E dentro de 30 dias A partir da doação Eu tenho que utilizá-lo Eu não posso colher Além da expectativa De uso Porque se eu colher Além da expectativa De uso Eu vou perder Diariamente Diariamente A gente vai Na geladeira de estoque Separa O que está pronto O que não está O que vai O que não vai Se deve acelerar A coleta Ou retardar A coleta Mas assim Mensalmente Quantos litros De sangue Vocês acham Que vocês coletam É, a gente fala Em bolsa A gente fala Em bolsa Que tem cerca De 400 gramas De sangue Esses 400 gramas É baseado No peso Na altura E na idade Do doador Então em média 400 gramas É o peso da bolsa Nós colhemos Aproximadamente 250 bolsa Mês E nós fazemos E nós fazemos Três vezes Esse valor De transfusão Então você escolhe Menos do que Vocês usam Não O sangue É fracionado O mesmo sangue Doado Serve Os glóbulos Vermelhos Para um As plaquetas Para outro O plasma Para outro Então Por isso que O número De coletas É inferior Ao número De procedimentos Bacana Esse é um dado Importante Então doutor Mota Pelo que eu entendi Então o senhor Diz que o sangue Na verdade Ele tem um prazo De validade Então Tem um prazo De validade E é rigoroso A bolsa Onde o sangue Foi colhido Ela tem uma Substância Anticoagulante E preservante Esse anticoagulante E preservante Tem um prazo De vencimento E o sangue Que está na bolsa Perece A partir De 30 dias Não serve mais Não é próprio mais Para uso médico Qual o tipo De sangue Mais demandado Fator negativo Positivo O sangue Que mais sai Normalmente Que a população Tem mais É o O positivo E o A positivo Então Como nós temos Mais indivíduos Desse tipo São as transfusões Mais procuradas Mas os mais difíceis De encontrar São os negativos Então coincidentemente Coincidentemente As vezes interna Dois Três Quatro Cinco pacientes De hospitais Diferentes Tudo O negativo Essa semana Vamos supor Que nós estamos Enfrentando Essa semana Já há três semanas Estamos com esse Tipo de problema Quatro pacientes O negativo E nós com uma bolsa Na geladeira Aí a gente Manda A mensagem A gente trabalha Com o whatsapp A gente telefona Né A gente está sempre Tentando Chamar o doador Mas a gente sabe Da dificuldade Apesar Do que o Silvio Falou As pessoas São extremamente Altruístas Tem realmente Essa vontade De ajudar Ao próximo Mas por outro lado A vida hoje Nossa É muito corrida Muito acelerada As pessoas São muito cheias De compromissos De horários Que muitas vezes Pode ser que não dê certo Então a gente Compreende isso aí Então a gente está Todo dia Levantando doadores Todo dia Por exemplo Vocês tem um cadastro O negativo É um sangue difícil de achar Sim O negativo Que é universal O positivo e o negativo E vocês tem essas pessoas Assim Numa urgência Liga para a pessoa Que deve ter um cadastro De acompanhamento Sim Entendi E a gente tem um cadastro Onde nesse cadastro A pessoa Quando vai doar A gente pergunta Se pode ou não Se ela aceita isso Porque tem gente Que não A gente tem que respeitar Né As vontades Os limites Tá certo Ok E a gente tem esse cadastro Obrigado Tem doador Que prefere Que voluntariamente Quando ele se sente bem Comparecer Para doar Ele não gosta De ser convocado E tem o doador E tem o doador Que já fala Para nós Ali no balcão Olha Se precisar É só me ligar Eu sou um caso De um acidente muito grave E precisa de ser O meu é bem negativo É O sangue difícil É o sangue difícil Mas eu sou um caso De ter que De necessidade De um acidente Quando era criança Muito sério E precisei Um dos motivos também De estar vivo Foi esse socorro É A gente nunca espera Que aconteça Conosco Mas Infelizmente Estamos todos Num barco só E meu pai Minha mãe Quando Adoeceram Já são falecidos Mas quando Adoeceram O banco de sangue Teve grande participação Na doença deles Então Nós nunca Ia imaginar Que eu estava montando Um serviço Que futuramente Meu pai Minha mãe Ia usar aquilo A gente não espera Mas Acontece Preciso mandar Aquele abraço Para o pessoal Aqui das redes sociais Que estão acompanhando A gente aqui É muito legal O pessoal Ver a interação De vocês Com a gente No programa A gente fica muito feliz Afinal o programa É feito para vocês Mandar então Um abraço Para o Claudinei Parra Jéssica Santos A Magalê Lencar O Marquinho Cesar Está assistindo a gente A Paula de Lima O Marquinho colocou Já está muito legal Os programas Parabéns A Viviane Marcelo Fontes Colocou aqui Parabéns Ao belíssimo trabalho Do Dr. Silvio E da Marineza O pessoal está mandando Aqui Elogiando vocês também A Gra Oliveira Diz que adora O Dr. Silvio Obrigado O Eric O Eric dando boa noite A Viviane falando Que está muito legal O programa A Margarete Gonçalves Boa noite Esse meu médico Excelente profissional E muito humano A galera aproveita Para mandar aquele recado Já Muito legal O pessoal O pessoal dando parabéns A gente não consegue falar O nome de todo mundo Que é muita gente Que vai falando com a gente Mas sinta-se todos Abraçados E muito obrigado Por participarem com a gente Aqui do programa Doutor Você disse que essa semana Está tendo um Estão aí com Algumas situações Então está faltando Algum tipo de sangue Hoje lá Na reserva de vocês Para esses casos É Especificamente Essa semana E a semana anterior Nós precisamos E fomos atrás E tivemos pouco êxito Mas graças a Deus Ninguém morreu Por falta Dessa prestação Mas Temos ainda A necessidade De O negativo Temos quatro pacientes Utilizando O negativo E o Estoque Não dá para servir A todos Nós estamos jogando Isso aí gente Pessoal que tiver O negativo Poder estar ajudando Procurar lá Beleza? Vamos ajudar aí pessoal Isso aí Como o Reginaldo disse Se você que está assistindo em casa Tem O negativo A gente acabou de ouvir Que está tendo Esse déficit lá Com o sangue Então amanhã Doutor E vamos supor que a pessoa Está ouvindo Resolveu amanhã Doar esse sangue O negativo Qual que é a preparação Que ela tem que ter Para que ela faça a doação Amanhã já desse sangue? Beleza Pergunta ótima É muito simples É tomar o café É tomar o café da manhã E levar um documento Com foto Está certo? Um café reforçado É Um café da manhã Lá nós temos um café modesto Mas muito gostoso A Santa Casa oferece Um bolo caseiro Muito gostoso Um chá Um café E um pãozinho Com manteiga E se caso a pessoa Não tomou em casa A gente tem essa oportunidade lá Então não precisa De muita coisa É levar um documento De identificação Com foto E tomar o café da manhã E só Lembrar que não deve fumar Antes da doação E que o serviço De banco de sangue É diferente de laboratório De análises clínicas Lá pede-se Jejum Para colher o sangue Aqui Nós dizemos Tome um café Bem reforçado Bem legal Porque você Vai doar 400 gramas De sangue E pode Até ter uma hipoglicemia Alguma coisa Nesse sentido Então nós Gostaríamos De recebê-lo Você O negativo E todos os tipos De sangue Porque Por coincidência Nós estamos Precisando de O negativo Mas Há três semanas Atrás Era outro tipo Que nós precisávamos Então na realidade Toda semana Nós estamos Precisando de Alguma coisa O ano inteiro O hospital Não fecha É 24 horas Por dia 30 dias Do mês 365 Dias do ano O hospital Não fecha Às vezes O portão Está fechado Mas lá dentro Estamos trabalhando À noite Está todo mundo Dormindo O banco de sangue Está acordado Então não há Assim Um preferencial Doutor Quanto tempo demora Para doar Esses 400 gramas De sangue Qual o tempo Que a pessoa Fica lá Permanece A velocidade Da coleta Depende De O número De doador Sentado Na sala De espera Muito doador Vai demorar Um pouquinho Mais É Outro detalhe Que Fica pendente A isso É O número De funcionários O mesmo Funcionário Que trabalha Na coleta Em determinado Horário Ele está Atendendo As urgências Do hospital Da Santa Casa A quem nós estamos Ligados Quantas vezes A gente fala Espera um pouquinho Para colher esse Sobe lá em cima Que estão pedindo Um sangue De urgência No posto 3 Fura filha Então vai aquele Que está Tem ali o tipo De sangue Às vezes Entendi Às vezes O centro cirúrgico Diz Dois Concentrados De hemácia B Urgente Aí eu tenho Que ir Falar para o funcionário Que está lá Na coleta Espera um pouquinho Para um pouquinho Vamos Por No centro cirúrgico A gente Desce A preferência Para o doador A preferência É sempre Para o doador Agora é lógico Diante de emergência Não tem preferência Vida É vida Então nós temos Que correr Em prol disso Doutor O Val Alessandro Radassa Aqui Colocou assim Danilo Pergunta Se não seria possível Fazer uma vez por mês No final de semana Se isso não alcançaria Mais pessoas É uma sugestão Do Val De repente Se seria possível Fazer uma vez Para o mês No final de semana Val Tua pergunta Foi ótima A tua ideia Melhor ainda Só que Tecnicamente Nós temos Alguns impedimentos Vê se você Nos ajuda A resolver Primeiro Número de funcionários O descanso O descanso O fogo O cara não pode Trabalhar 24 horas Todos os dias Ele trabalha No regime De 6 horas Para fogo Semana Entendeu Tem que trabalhar No máximo 7 dias E a gente Dá preferência Da folga De final de semana E o principal Desse esquema O principal Como está De leitos vazios E usa geladeira Inteira De sangue Então Cada caso É analisado Individualmente Mais uma pergunta Doutor Por exemplo As doenças Sexualmente transmissíveis No caso Toda vez Toda vez Que for doar Sangue Faz o teste Toda vez Isso aí Não pode escapar Um É obrigatório Porque as vezes O doador A cada 3 meses O homem Entendi Não é só Não é só doença Que o comportamento É como se fosse A primeira vez O tipo sanguíneo Também O tipo sanguíneo Também Antigamente Era comum Ver os meninos De moto No capacete Escrito Tipo sanguíneo Isso não tem valor Na camiseta O tipo sanguíneo Você não precisa andar Com documento nenhum Na carteira Ele tinha Na carteira Ele tinha um documento Com o tipo sanguíneo Hoje caiu por terra Porque Cada vez Se ele for doar sangue 20 vezes 20 vezes Vai fazer o tipo sanguíneo E nós temos Uma conduta Em urgência Vamos supor Uma situação Chegou um acidentado No pronto atendimento Um esfaqueado Um baleado Um poli-traumatizado Seja lá o que for A nossa rotina É sempre Pegar um O negativo Eles ligam Tem um acidente Tem uma urgência A gente já pega Um O negativo Corre para instalar Vai instalando Vai correndo Esse sangue Aí que nós vamos Colher O sangue Do paciente Para manter a vida Para saber O tipo dele Para fazer O que precisa Se precisar De mais de uma bolsa Outro O negativo Porque o O negativo Serve para todos É universal Então a gente já tem Essa rotina É um protocolo Leva cerca de 40 minutos Para se processar Imuno-hematologicamente Doador E receptor Quem vai receber E quem vai doar Precisa de tornar-se Compatível Através desses exames É porque Isso pode levar 40 minutos É Numa urgência De um Baleado No pronto-socorro Não dá tempo De esperar Então eu entro É o negativo Mantenha a vida dele Enquanto a vida dele Está mantida Entendeu A gente está correndo Lá atrás Fazendo os exames Que é uma transfusão De sangue Imuno-hematológico Você imagina Como se fosse Um transplante De órgão Isso É isso O sangue Meu Dele Seu Não tem nenhum Igual Nós somos Compatíveis Semelhantes Mas não Igual Idêntico Então Precisa ser feito Um trabalho Para ver qual Sangue É mais semelhante Para que você Possa receber Sem dano Para a sua saúde Para não ficar pior Do que você já está Entende? Bacana Pessoal Eu preciso Chamar o intervalo comercial Eu vou agradecer Aqui a presença Aliás Antes de agradecer A presença Agradecer Que os nossos Internautas A Luciane Gustavo Suzuki A Gabriela Viveira Fábio Tonete Pessoal da Moda Ponte O Marcio Neres Caio César Rosana Pessoa Liza Neres Pessoal Muita gente Muito obrigado A todos A Daniela Alves Está perguntando Aqui Como que ela faz Para organizar Uma ação solidária De doação de sangue O que é preciso Para uma pessoa Que de repente Quer promover Uma campanha Desse tipo Doutor Procurar a gente Sempre procurar a gente Fala aí Isso Nos procure Que a gente Tenha uma vivência De muitos anos No serviço A gente já passou Já tentou Diversos tipos De programas Diferentes Então a gente Tem uma lista Do que é mais fácil E do que é mais difícil Do que ajuda mais E do que ajuda menos Então Nos procure E que a gente Troca uma ideia Nós estamos Sempre abertos Para as ideias Tuas Juntar-se As nossas Ideias Essa fusão De ideias É muito importante Para salvar vidas Ninguém Possa estar colaborando Menino Principalmente os homens Diz que Dracena A Fabiana A Fabiana A Fátima Mandando aqui Boa noite A galera toda Participando com a gente A gente agradece muito Pessoal Não sai daí não Vamos ouvir um pouquinho De som Com o Reginaldo Viola A gente vai para um rápido Intervalo comercial E daqui a pouquinho A gente está de volta Com muito mais Interação Aqui no seu Conexão DLZ Manda ver Regina Hoje cedo eu chorei Acordei com você Na cabeça Não pensa pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo Me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava Comigo e por isso Eu liguei pra você Eu tentei Eu mudei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só da você Na minha vida Mas o que fazer Se só da você Na minha vida Valeu A vida breve Quer você com dinheiro Vivo Além das vantagens Que você já encontra Em todos os planos Da vida breve Todo associado Pagando em dia Concorre a sorteios De mil reais Pela loteria federal Você que tem outro plano Venha para a vida breve O melhor plano De assistência funerária Da região Vida breve Vinte anos Com você Vida breve Alô galera Aqui quem fala É o Tato E aqui é o Nando Nós também estamos aqui Com o nosso amigo Danilo Ledo Fotografias IRZ Produções Juntamente Grande abraço Chega de esperar Pela sua internet lenta Na BC Rede Você tem internet Em fibra ótica Com alta velocidade De conexão A BC Rede Internet Banda larga Em fibra ótica 0800 772 3010 ABC Rede .com.br Verifique disponibilidade Galerinha Sou Gustavo Lima E eu também estou aqui Na DLZ TV Tamo junto Valeu Capricho Ambientes planejados Projetos exclusivos Com requinte Sofisticação Elegância E estilo A Capricho Vai inovar Seu conceito De ambientes planejados Com altíssimo padrão De qualidade Modernidade E praticidade Venha realizar Seu sonho Em um ambiente Exclusivo Para você Atendimento diferenciado Uma equipe de projetistas Pronta para atender Gracena Em toda a região Capricho Realizando sonhos Fala galera Aqui quem fala É a Paula Matos E eu também estou aqui Com os meus amigos Da DLZ TV Viu? Grande beijo Tamo junto Brava Mecânicas em geral Injeção eletrônica Peças e serviços Automotivos Atendemos no endereço Rua Alessio Peroço Número 368 Telefone 3822 4773 Brava Auto Mecânica Fala galera Simone Simária Nós também estamos aqui Com a DLZ TV Ai que TV maravilhosa Beijo para vocês Fisioterapeuta Emili Agende o seu horário Pelos telefones 997 42 40 57 Ou ainda pelo telefone 981 33 51 36 E ai galera Aqui é a Maria Mendonça Também estou ligadinha Na DLZ TV Um grande beijo Pigente confeccionado em prata Uma réplica perfeita de uma máquina de tatuagem Feita pelo Orivis Alexandre Rabelo Da Oficina das Joias Valeu rapaziada Beleza? Aqui é o Matheus Aqui é o caô A gente está aqui para pedir para vocês curtir Danilo Lento Fotografias E Produções Vamos juntos Valeu Polidora Pneus Pneus a partir de 164 reais Desconto para vocês sair andando Acesse nosso site www.polidoropneus.com.br E ai galera Meu nome é Marcos Cirilo Eu sou o Caio Martins E eu sou o Átila Chenier E a gente está aqui na DLZ TV com vocês Curta a página Compartilhe Faz o negócio acontecer Aqui em Dracena Que é nóis Acesse nosso site Acesse nosso site Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com um beijo Todo dia de manhã E aceita café na cama Com chazinho de hortelã Ganha massagem nos pezinhos Na banheira de espuma E depois do jantar Essa luz sem mim não é sua Já vou deixando bem claro Este contrato é vitalício Você está amarrado Você está amarrado aqui comigo Neste contrato da paixão Neste contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Você está amarrado Você está amarrado aqui comigo Você está amarrado aqui com um beijo Você está amarrado aqui com um beijo Vou dar com um beijo Todo dia de manhã E aceita café na cama Com chazinho de hortelã Ganha massagem nos pezinhos Na banheira de espuma E depois do jantar E depois do jantar A luz sem mim não é sua Já vou deixando bem claro Este contrato é vitalício Você está amarrado aqui comigo Neste contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Este contrato é vitalício Você está amarrado aqui comigo Neste contrato da paixão A rescisão é um milhão De onde você vai tirar isso? Você está amarrado aqui comigo Reginaldo Viola Você viu que sobrou um pouquinho de espaço aqui Que o Dr. Silvio e a Marinhas tinham outro compromisso também Então a gente dividiu aqui o programa por blocos Para que eles pudessem ficar à vontade Para ir para os compromissos dele Eu vou convidar o Reginaldo para voltar com a gente aqui Reginaldo A galera já mandou ver aqui ó Jorge Matheus Eita na volta do Reginaldo A galera A Grau Oliveira Aê Jorge Matheus A galera mandando aqui A Arlete que está assistindo a gente A Marcia Toledo A Dirce Molar A Dirce Molar está sempre com a gente acompanhando disso Muito obrigado Você está sempre assistindo a DLZ TV A Fernanda Milanese Fernanda lá do Banco Santander Ayr Ferda Aquele abraço para todo mundo que está nos assistindo A Leila Viana colocou aqui ó Luciano Schmidt Melhor professor de economia Está com moral aqui Luciano Agradando parabéns pelo programa A galera toda aqui curtindo Muito legal A Luciane falou Doutor Silvio excelente profissional O Doutor Silvio já foi gente então Ressaltar a importância da doação de sangue Para você que está acompanhando o nosso programa Mas agora a gente vai tratar de um outro assunto Nós vamos falar um pouquinho Nós tivemos aí então falando muito sobre o dia mundial da água E para falar um pouquinho sobre a água Principalmente da água em Dracena Eu trouxe aqui como convidada A Maria Aparecida Técnica em Química Aqui da cidade de Dracena Que é responsável por um dos postos da Indaepo Que é a empresa que cuida da nossa água em Dracena Boa noite Cida Boa noite Boa noite a todos Melhor chamar de Cida né Cida Do que Maria Aparecida Vamos falar uma Cida que todo mundo vai conhecer a Cida Que vai ficar mais fácil Confesso que quando eu fui falar com o Fernando Que é o diretor da Indaepo Eu falei Fernando eu preciso levar alguém para falar sobre o tema O Fernando falou fala com a Cida Eu falei olha Não é Maria Aparecida É Cida né A Cida conhece tudo de água Ele falou para mim É um pouco né mais ou menos né Cida Vamos falar de água mais de Dracena Hoje De onde que vem a água que os dracenenses bebem De onde vem a água que nós bebemos aqui na nossa cidade Bom gente A água nossa de Dracena São todas de poços semi-artesianos Porque muitas vezes fala assim Ah a água que a gente usa é captada Vai joga lá no rio Depois volta Não A nossa água é uma água boa E são todas águas de semi-artesiano O que que é um poço semi-artesiano? É aquele poço que tem menos de mil metros Aqui em Dracena nossos poços são de cem metros a duzentos só Aí depois é utilizada uma bomba submersa Na qual ela é elevada essa água até o reservatório E depois vai para a distribuição Bacana A gente está falando de água né A gente está aqui ó Você vê que sempre nos programas aqui O que sempre tem aqui é água né Para o cantor Essa hidratação que vocês fazem né O Reginaldo Eu vejo sempre o cantor ali dando aquela golada no meio do Para que que serve água nesse processo aí? Olha eu não estudei muito não sobre isso Mas a água ela mantém bastante a voz Deixa bem hidratado Porque você vai cantando Você não tem tempo de salivar E a garganta vai secando Aí você vai tomando a água e vai voltando de novo assim É bacana Eu tomo bastante água É para manter sempre É um showzinho aí Você pode ver que eu tomo cervejinha também Esse negocinho Mas a água eu tomo uns 2, 3 litros de água Quando eu estou cantando A cervejinha é para dar aquela limada A água é para manter o padrão da voz Para você aguentar o pessoal que está tomando cerveja lá Que vem pedir as músicas para você depois Para você dar uma ajeitada Tá certo Mas a água é bonzinha Bacana Ô Cida E hoje em Indracena Quantos poços que abastecem a nossa cidade? Você falou que Nossa água vem toda de poços Imagina que para ser uma cidade igual a Indracena A gente tem que ter quantos poços tem Para que seja gerada toda essa água necessária para a gente Nós temos 13 poços que abastecem a cidade de Indracena E mais os distritos Um em cada distrito Que seria o distrito de Jamaica O distrito de Jaciporã e Barriandara Perdão, não entendi São 3 ou são 13? 13 poços 13 poços Cada um localizado num bairro né Só o recalque que a gente tem lá perto da Fapida A gente tem 4 poços que joga num só reservatório Aí os demais são distribuídos na cidade Bacana E se a gente tem 13 poços que nem eu percebi o dia que eu fui te convidar lá para o programa Que você é técnica em química e estava responsável lá por aquele poço Cada poço desse tem um técnico em química responsável? Não Nós trabalhamos em duas Nesses 13 poços É feito coleta, é feito análise nesses poços Só que só tem uma técnica em química que é responsável e tem uma laboratorista No caso você que é a técnica em química E mais uma... Uma laboratorista Uma laboratorista E o que vocês usam para o tratamento dessa água Cisda? O que é usado na água? Porque muita gente fala Ah, essa água tem cloro demais, tem não sei o que demais O que de fato é usado para... É, a gente escuta muito falar que a água é puro cloro O outro chega, manda a gente chegar lá, chama para ir lá e falar Ah, tá puro... Água branca igual um leite Então, gente, é usado dois produtos químicos A gente usa de acordo com a portaria 2914 do Ministério da Saúde A gente é obrigado a colocar cloro e fur na água Então, a gente tem um índice a ser respeitado também Para poder trabalhar Para a gente saber se a água é adequada ou não Então, a gente usa esses dois produtos químicos É o cloro e o flúor O cloro e o flúor Mas aí eu vou te fazer uma outra pergunta, Cida Eu sou leigo no assunto, mas... Então, para que serve cada um deles? Para que serve o cloro, no caso? O cloro, ele serve só para a desinfecção da água Como Dracena é uma cidade grande, é um antigo, né? Bem antigo esse encanamento Então, a gente precisa de um produto para limpar a rede Para chegar até a casa sem nenhum tipo de bactérias Então, esse cloro, ele só vai limpar a rede E para chegar a água limpa É uma desinfecção Essa água nossa Que a gente sabe que é uma água boa E temos em abundância isso aí É... Pode se beber tranquilamente? Tranquilamente, com certeza Eu já sabia, mas queria só que o pessoal soubesse também Com certeza A nossa água é muito boa, né? Muitas vezes as pessoas chegam em mim e perguntam assim Você toma água mineral? Qual que é a melhor água? Eu... Eu... Por uma técnica em que é uma pergunta interessante, né? Eu, para mim... Eu nunca vou dizer que uma... A água melhor é a que você toma da torneira Por quê? Porque a água da torneira Ela é analisada todos os dias E não existe bactéria A gente faz todos os dias Uma análise para ver se existe ou não Isso daí Então... Outra... Desculpa Pode ver É... Outra pergunta A gente está aqui no Aquífero Guarani E aqui o nosso é o Aquífero Bauru, né? Bauru Que é a nossa região A gente é privilegiadíssimos em água Nós temos uma região Que eu acho que talvez seja uma das melhores do estado de São Paulo Nós temos o Rio Feio, o Rio do Peixe, o Rio Paraná É... O que eu observo muito Até comentei outro dia Até na faculdade em sala de aula Uma das coisas que... Assim... Que eu acho um absurdo Deveria ter uma... Uma punibilidade para isso São pessoas que lavam Além da calçada Próximo a minha residência Tem vizinhos que lavam a rua Chega a lavar a rua Não sabe o quanto Não, não... Eu acho que falta preparo Falta cultura Falta educação É uma coisa de... Que eu acho que deveria ter alguma coisa Não sei o que poderia ser feito em relação a isso Mas eu acho assim Lavar o asfalto, gente Jogar a água no asfalto Eu acho isso aí Chega a ser um crime com a água Não tem nada que possa coibir isso A gente não pode... Eu vendo isso não posso denunciar? O que vai acontecer com a pessoa? Tem uma multa? Tem alguma... Pode-se fazer alguma coisa? Porque é o cúmulo isso Eu não sei se existe, né? Essa parte de... Essa parte... A gente sabe que há sim Na verdade do poder público Uma fiscal Que seria responsável por isso E eles podem multar O... O... A pessoa que está fazendo sucesso Nós tivemos essa semana, gente O dia mundial da água Se você pegar... O mundo inteiro falou sobre... Água Mostrou-se em vários lugares No país No planeta Em que... É evidente a falta d'água Em 2050 Nós vamos brigar por um copo d'água Né? Nós vamos realmente ver aí Aqui... Daqui a poucos anos A falta que essa água Que está sendo para lavar o asfalto Vai fazer... Só um parêntese Eu acho que tipo... Tem países que já fazem a dessalinização do mar, né? Para poder a água virar... Virar uma água potável Sim Eu acho que... Como três quartos do planeta É a água salgada É a água, né? Mas é a água salgada Acho que vai ter que partir para isso aí Porque do jeito que... É a água salgada Vai ter que partir para isso aí Porque realmente Não tem o que fazer com esse desperdício É o... Desperdício O Brasil... Desmatamento Acabando com as manchinhas nascentes, né? As nascentes E esses dias a gente viu também Num artigo da televisão Que quando há recuperação Da vegetação nativa As nascentes voltam Voltam É coisa assim... É... De encher os olhos isso aí Desperdício do meio ambiente Você vê lá... Áreas recuperadas De mata De cerrado Principalmente que o cerrado É um grande fornecedor Dessas nascentes, né? Elas voltam em um período Não muito longo também É muito interessante isso E nós vivemos num país Profundamente agraciado, né? O Brasil tem muitos recursos Minerais aqui Água é incrível Nós estamos num país que tem... Se não for o maior Eu creio que até o maior De água... De água doce do mundo Ou seja, nós estamos num país privilegiado Mas não é... E mesmo assim, nós estamos num país privilegiado Há vários lugares que já fazem racionamento Então quer dizer, se nós temos toda essa demanda Já estamos fazendo financiamento Imagina aqueles países que não têm Que não têm isso Nós temos problemas sérios no Nordeste, né? Sérios, né? Acho que privilegiado Mas ao mesmo tempo Temos dificuldades também Também, mas aí... Tá, claro Grandes dificuldades aí no próprio país, né? Uma coisa... Acho que entra um pouquinho naquela coisa da cultura, né? Que a gente precisa realmente repensar os valores Enquanto teve abundância, todo mundo gastou, né? Agora vai faltar e tem que ir Mas essa juventude Essas crianças que têm hoje As crianças, os adolescentes hoje Eles são muito melhores do que a minha geração Do que a sua geração Do que a sua... Hoje eu ainda é novo, mais novo Mas são muito mais conscientes Eu vejo pela minha casa Minhas filhas, tudo Como é que é a diferença de tratamento A gente também educa nesse sentido Mas crianças do prézinho já Já não admitem desperdício Já não aceitam isso É que a gente... Que nem no meu serviço O pessoal vai visitar muito O pessoal de escola Eles têm... Eles fazem trabalho Então eles visitam muito E a gente bate muito na quê? Na economia Vai escovar os dentes A gente fala com ele Fala com o tio Fala com o pai A gente fala muito, sabe? Vai escovar os dentes Fecha a torneira Vai tomar um banho Isso é boa Fecha a torneira Pra economia Quantas vezes a gente vê a pessoa Lavando calçada Solta a mangueira Vai quando deu um telefone Tá lavando o carro Solta a mangueira Vai... Eu já... A gente vê muito isso Então a pessoa não tem noção Vai lavar calçada Varre a calçada A gente orienta muito os alunos Quando vai fazer Essa visita lá A visita Calçada Cata o lixo primeiro Pra depois jogar água, né? Porque aí vai... Tem gente que vai com tudo levando Fica tentando acertar a folhinha, né? Pra poder... Isso, então a gente tem que fazer uma economia Porque é muito importante Se a gente fala Hoje nós temos uma abundância Amanhã a gente pode não ter, né? Se dá Eu só... Eu acho que... Eu até entendo isso aí Esse trabalho Mas uma coisa muito interessante Que a gente às vezes, né? Não sei se seria A gente vê alguns trabalhos assim De preservação Mas é... Eu acho que é nas escolas Tem que fazer um trabalho fundamental Nas escolas Conscientização Muito É conscientização Porque a criança pequena Chama atenção dos pais em casa Sim E aí fica uma coisa estranha, né? O pai, pô, a criança tem 16, 7 anos Tá gastando água Verdade Aí dá até um susto no pai Mas eu acho que é por aí É conscientização Não adianta ficar brigando Tem coisa de multa que a gente comentou aqui Eu acho que isso aí é inviável também É cultural Tem que trabalhar a educação A conscientização é muito importante Eu acho que isso não só na questão da água, né? Nós estamos num país agora Que vai eleger aí os nossos candidatos A gente vive num país, né? Politicamente falando Muito ruim, né? Nós estamos aí no auge da corrupção E falta um pouquinho de cultura, né? Na hora de votar o pessoal tem que pensar Mas vamos voltar aqui pra água, Silvia Nós falamos sobre o cloro Que é pra desinfecção então E o flúor Qual que é o... O flúor é só uma prevenção pra cárie dental Só serve pra isso o flúor Mas nós temos que colocar Até um dia nós comentamos Por que não pôr na pasta o suficiente, né? Mas ele não tem A gente tem que colocar na água pras crianças O flúor que vem na água Então é o mesmo... Eu não sei A gente vai no dentinho Se eles usam muito aquele flúor Não é o mesmo Não é o mesmo A concentração... É bem pouquinho A gente tem que trabalhar em 60 e 80 O flúor, a concentração de flúor na água Então é através de bombas dosadoras Que é colocado, né? A gente faz o tratamento E de acordo com a razão do poço Que vai puxar esse cloro e esse flúor É... Eu tô... Eu fico de olho aqui nas redes sociais, pessoal Tenho que mandar aqui um alô pro pessoal O Rogério Pires O Rogério Pires que tem lá o programa também Em Adamantina Rogério, grande abraço Obrigado por estar acompanhando a gente aqui A gente acompanha também aí O Jornal e a Adamantina Muito legal ter você com a gente A Vanessa Tacana A Marinês Machado O Lê Burguês Acompanhando a gente A Ana Carolina e a Ana Carla O Danilo Susso O pessoal da B Music Esse som que você ouve de qualidade Chega redondinho o som Muita gente elogia a gente aí Pela qualidade de imagem de som, né? Imagem é da DLZ TV O som, tirando a voz do Reginaldo É a B Music É só a voz que estraga Que tá sempre com a gente aí Realmente trazendo som de qualidade Mandar aquele super abraço pro Anderson Pra Mônica, pro Danilo, pro Diego Toda a galera da B Music Sempre atende a gente com o maior carinho E sempre faz aqui Um som de altíssimo nível De muita qualidade Pra que a gente consiga ter esse áudio perfeito Que chega na tua casa O pessoal tá falando Que a gente tem que conscientizar as crianças Não só as crianças Mas também os adultos Adriana Aquino aqui Falando sobre essa conscientização Muito legal aqui a participação da galera Cida, você falou que é feito Uma análise todo dia Como que é feita essa coleta Na água, por exemplo A coleta é feita todos os dias E a coleta é feita em poços Que é no local de tratamento Que a gente fala quando tem a sala de tratamento Onde tem o poço A gente coleta saída do tratamento E coleta rede e reservatório Esses três pontos é feito coletas Aí a gente faz a divisão Um dia só faz a coleta no local Que é a saída do tratamento Pra gente ver com quanto tá entrando No reservatório Ver com quanto ela entra E com quanto ela sai E rede Rede é as residências E como é que você sabe Quando que essa água tá boa pro consumo? Através das análises Porque a gente Através da portaria 2914 Nós seguimos alguns parâmetros Então lá tem os parâmetros Que nós devemos seguir Então o cloro Nós temos o mínimo que tem que dar É 0,20 Então você tem que fazer a coleta E fazer as análises Pra ver se tem que dar Esses resultados A gente faz cloro Fluor Cor, turbidez PH Faz análise bacteriológica Isso daí tem que estar Dentro dos padrões Porque senão Ela corre um risco da saúde E esse Então ela tem que estar Dentro da potabilidade E essa água Ela é analisada De quanto em quanto tempo? Você falou que parece que Essa análise São feitas todos os dias? Todos os dias Análise do laboratório Que é diário A gente faz aqui No laboratório da INDAEP Aí tem aquela análise Que faz contágio De bactérias Eterotróficas Isso a gente não faz aqui Aí a gente faz a coleta também Essa é só em rede Só em residências Aí faz essa coleta E manda para o laboratório Fora E faz todo mês E faz aquela semestral Que atende a portaria toda 2914 Aí a gente faz ela completa Aí entra toda a parte orgânica A parte inorgânica A parte desinfetante E agrotóxico Todas São três tipos de análise Mas de fato é analisada todos os dias Então eu posso tomar água da torneia Tranquilo Mesmo que ela saia branquinha Para o pessoal ficar preocupado com o cloro Então o branquinho não é cloro O branquinho é pressão da água Aqui em Tracena Como nós temos Esse esloteamento Que vai crescendo e vai crescendo E o poço não Não dá conta Não dá conta A gente tem poço Por exemplo Jardim Brasilândia Vou citar um exemplo Ele é injetado diretamente na rede O que que acontece? A pressão é maior Então a água sai branca Aquilo lá é pressão da água Pode pegar um copo Coloca a água Ela fica clara Ela fica clara Vai clareando Então não é O cloro para começar ele é amarelo Não é nem branco É oxigenação da água Agora quando a água Cai no reservatório O que que acontece? Ele vai decantando Ele vai A pressão dele Aquele branco fica tudo Quando sai para a rua Já não sai mais o branco Já sai uma água normal Uma pergunta para você É Eu vejo Por exemplo Água Às vezes ela fica em algum lugar Ela fica Tem alguma Fica parada em algum lugar E essa aí Pode ser uma Uma pedra preta E às vezes Vamos supor que ela Ela constantemente Fica no cantinho Assim Você percebe que forma Uma Uma Um processo branco Assim Uma linha branca Assim Isso aqui do flúor Isso é uma dureza Não É a dureza da água É a dureza Aí você tem Às vezes você percebe Tipo assim a água Você tem uma caidinha assim Às vezes que a água se concentra Certo? Aí você Se você deixar muito tempo Aí você vai Puxa com... Acontece nos vasos Em torneiras Isso Fica aquela Em volta aquela Uma coisinha branca O que é aquilo ali? Isso é da água mesmo Isso é dureza da água Dureza da água Assim Nos nossos reservatórios Pode laver Ele vai escorrendo assim Falar ó é puro cloro Não é gente Isso daí é puro É tudo a natureza da água Eu sabia que não era cloro Cloro eu sabia que não era É não é Mas eu queria saber o que é isso aí? É a dureza da água Dureza da água Ela forma tipo uma borrinha assim Uma coisa clarinha né? Isso Aí você raspa assim Ela fica com um pozinho né? Um pozinho Isso Isso é da água mesmo Depende da rocha que passa A gente sabe que a gente Tudo que passa ó Jamaica mesmo nós não temos problema com flúor Lá é natural Lá o flúor A gente não é adicionado Só adicionado cloro lá O flúor lá é natural Que bacana Jamaica onde vai ter esse final de semana aí No próximo sábado O Agita Jamaica né? Comemoração de 71 anos se eu não me engano da Da Do Distrito de Jamaica Muita coisa boa lá gente Sabadão Bora pra Jamaica que vai estar bem animado lá Tem interação o dia todo lá Muita coisa bacana acontecendo no próximo sábado Eu vou A Adriana Araujaquino aqui ó A Adriana Araujo Manzano Ela se colocou assim Cida Diz que a melhor água é a de Dracena Adriana Não é de Panorama É de Panorama Panorama Agora há controvérsias aqui né Reginaldo né? É de Panorama é água boa hein? A água de Panorama é boa Todo mundo que vai lá Tem gente que vai lá às vezes turistas Pessoal de São Paulo Leva os galão embora de água de lá Que a água lá é Isso é interessante né? Eu a minha mãe mora em sítio então a gente tem gente na família que tem essa prática Cida é essa água que a gente pega direto do poço que não passa por esse tratamento Ela é tão saudável quanto ou essa água ideal seria passar por esse tratamento? O certo é passar pelo tratamento Porque eu sou eu sou de uma família muito simples O famoso Poço Caipira né? O famoso Poço Caipira né? A mãe sempre morou em sítio então a gente pegava água ali na própria mina ali no córrego nascendo e mandava pra dentro Toda água que não contém tratamento contém uma quantidade de coliformes E você não sabe se tem coliformes fecais totais Então toda a água tem teu tratamento Bacana então aquele mito de levar a aguinha do Poço pra casa Muitas vezes você vê um Poço perto de Chiqueiro Chiqueiro Aí já é perigoso que dá um focado Isso acontece Isso aí se a pessoa não tomar cuidado faz o Poço próximo Ou fez o Poço e faz o Chiqueiro depois ou vice-versa Isso aí é imperdoável Em sítio isso é muito comum né? A gente precisa encerrar mais um bloco aqui A gente acabou estendendo aqui o bate-papo tá bacana vai rolando né? A gente precisa encerrar esse bloco Mas antes de encerrar ele eu vou pedir pro Reginaldo aí tomar uma aguinha boa A água de dar cena E cantar mais uma pra gente Reginaldo por favor Fazer mais uma Reginaldo Viola se posicionando então aí pra trazer mais um som pra gente Pra gente ir pra um rápido intervalo comercial E você não sai daí que daqui a pouquinho tem muito mais bate-papo aqui Com o Luciano Schmidt economista Que vai falar com a gente um pouquinho aí Sobre a economia A gente tem uma história bem bacana também De uma senhora lá de Panorama Nós vamos trazer aqui pra vocês Fica ligadinho e não sai daí daqui a pouquinho a gente tá de volta Bora lá Reginaldo Muito bom Vou me esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E fico um pedaço de você em mim Hoje eu quero te ver pra me entregar Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãozinhas Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Como eu quero De novo um beijo seu muito gostoso O jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em mim Como eu quero O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim A vida breve quer você com dinheiro vivo Além das vantagens que você já encontra Em todos os planos da vida breve Todo associado Pagando em dia concorre a sorteios de mil reais Pela loteria federal Você que tem outro plano Venha para a vida breve O melhor plano de assistência funerária Da região Vida breve Vida breve Vida breve Galera Ambientes planejados Projetos exclusivos com requinte Sofisticação, elegância e estilo A Capricho A Capricho vai inovar seu conceito Com altíssimo padrão de qualidade Modernidade e praticidade Venha realizar seu sonho Em um ambiente exclusivo pra você Atendimento diferenciado Uma equipe de projetistas Pronta pra atender Dracena em toda a região Capricho Realizando sonhos Fala galera Aqui quem fala é a Paula Matos E eu também estou aqui com os meus amigos da DLZTV Grande beijo Estamos juntos Brava Mecânicas em geral Injeção eletrônica Peças e serviços automotivos Atendemos no endereço Rua Alessio Peroço Número 368 Telefone 3822 4773 Brava Automecânica Fala galera Simone Simária Nós também estamos aqui com a DLZTV Ai que TV maravilhosa Beijo pra vocês Fisioterapeuta Emily Agende o seu horário Pelos telefones 997 42 40 57 Ou ainda pelo telefone 981 33 51 36 E ai galera Aqui é a Maria Mendonça Também estou ligadinha na DLZTV Um grande beijo Pigente confeccionado em prata Uma réplica perfeita de uma máquina de tatuagem Feita pela Orivis Alexandre Rabelo Da Oficina das Joias Valeu rapaziada Beleza? Aqui é o Matheus Aqui é o Caol A gente está aqui pra pedir pra vocês curtir Danilo Lento Fotografias E Produções Vamos juntos Valeu Polidora Pneus Pneus a partir de 164 reais Desconto para vocês sair andando Acesse nosso site www.polidoropneus.com.br E ai galera, meu nome é Marcos Cirilo Eu sou o Caio Martins E eu sou o Átila Chenier E a gente está aqui na DLZTV com vocês Curta a página, compartilhe, faz o negócio acontecer aqui em Dracena que é nóis Nós estamos todos juntos Um desafio É uma coisa fantástica Música Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer Num aroma de amores pode haver espinho É como ter mulheres e milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar Dos sentidos da vida encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar E quem revelar ao mistério Quem tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Comer triste a tristeza medigando um sorriso O cego procurando a luz da imensidão do paraíso Quem tem amor na vida Quem tem amor na vida É sorte E nem a fraqueza sabe Ser bem mais forte E ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Eita, sensacional, Reginaldo Dá vontade de ficar aqui ouvindo o Reginaldo Então não esquece que tem programa Fica só curtindo aqui os modão Apaixonado A Vitória Menisa aí falando com a gente Para as redes sociais Dizendo aí Bela música, Reginaldo A galera gostando da escolha Reginaldo, do som E quem deve estar gostando de falar com a gente Aqueles que já conhecem aqui o Restaurante 153 Eu vou falar aqui nesse momento com o Juan Paú Que é o Metric, né? O Metric aqui do Restaurante 153 Juan, o que o Restaurante 153 está preparando aí Para esse final de semana? Ok, boa noite Nesse final de semana Nesse domingo A gente faz uma paella de frutos do mar, ok? Vamos a fazer sangria de espumante Sangria de vinho tinto E a paella que a gente vai servir A partir das 11 horas e meia da manhã Até as 3 horas da tarde E no sábado vamos a fazer um evento programado aqui com café Que toda pessoa que gosta de café pode vir E pode tomar café Leite macchiato, cappuccino, cappuccino clássico e frappuccino Que o restaurante dá para vocês Não tem nenhum custo A gente vai explicar o café Que é um café arábico e tudo isso, tá? Bacana Juan, fala para a gente também dos horários de atendimento Além do domingo que vai ter a paella Que tem esse horário que você acabou de citar Qual o horário de funcionamento normal aqui do Restaurante 153 Para que a galera possa vir aqui no meio de semana? Ok, normalmente abrimos de terça a domingo Sempre em um horário de 4 horas A gente abre, ok? No domingo abrimos uns e meia para almoço E no resto dos dias abrimos 4 horas da tarde Com cocina contínua Nós estamos aqui, pessoal, ao vivo Na parte subterrânea Mais precisamente na adega do restaurante Aliás, nós estamos preparando aí um programa, né Juan? Exatamente Para falar um pouquinho também sobre aí As especiarias sobre os vinhos E a galera está perguntando pelas redes sociais, Juan De que país você é? Eu sou de Equador, Quito, capital É, o método foi importado aqui para o Restaurante 153 Juan trabalhava, trabalhou na Espanha também Na Espanha, Morela, sim, 14 anos Trouxe todo o conhecimento para cá Para a gente poder se deliciar aqui no Restaurante 153 Obrigado, Juan, por informar a gente mais uma vez Obrigado Está aí Juan trazendo as delícias que o Restaurante 153 prepara para a gente Tem então paeja aí nesse domingo A partir das 11h30 da manhã Vou convidar o Reginaldo para voltar aqui com a gente, Reginaldo Para a gente voltar aqui o nosso bate-papo Agora vamos falar aqui Com o Luciano Schmidt, que é economista Também contador Luciano, que a galera já estava falando aqui O melhor professor de economia A galera, o Marcos aqui O Marcos Bronco falando aqui É Equador, bom demais Esse rapaz, que país Maior potência O Marcos Dando aquele alô Marcos Bronco, cantor aí Marco Bronco é paraguaio É cantor lá do Paraguai Que bacana, hein, Marcos? O Reginaldo entregando você aqui O cantor do Paraguai Não, mas ele é paraguaio mesmo, Marcos Bronco É verdade? Ele é, quando ele vai cantar umas modas aí Ele direto ele canta as músicas paraguaio aí Eu achei que ele estava brincando É bom também Conhece o som do Marcos? A gente vai convidar o Marcos também Para participar um dia com a gente aqui, viu Marcos? É bom chamar o Marcos para vir um dia aí A gente já conhece o som do Marcos Eu achei que ele estava brincando, mas É sim Bacana Ele é do Paraguai mesmo Então o próximo programa que for internacional A gente vai convidar aí o Marcos Para participar com a gente E agora a gente vai mudar um pouquinho, né gente? A gente, como vocês que acompanham o programa já sabem A gente sempre traz temas variados No mesmo programa Para que a gente consiga aí Abordar mais assuntos E agradar um pouco mais aí Os nossos internautas Que curtem a DLZ TV É o nosso Conexão DLZ Eu tenho que mandar aquele abraço Para o Doni Santos Nosso parceiro que estava Falando aqui com a gente também Pelas redes sociais E lembrar que na próxima terça-feira Então tem a estreia do programa esportivo Da DLZ TV No comando do meu amigo Doni Santos Fica ligadinho Que vem muita coisa bacana E vamos falar sobre o esporte paulista Também sobre o esporte amador Você vai poder curtir lances aí Das rodadas também Do nosso esporte regional Fica ligadinho, né gente? Então terça-feira A partir das 8 da noite Você vai curtir aí Nosso programa esportivo Luciano Vivemos num tempo Em que todo mundo reclama Da economia do país Primeira coisa que eu vou perguntar Para você como economista Estamos realmente em crise? Boa noite a todos Todos os telespectadores Da DLZ TV Aos nossos convidados aqui O Reginaldo, a Cida Danilo é o seguinte O Brasil vem passando Por um momento complicado Economicamente falando A gente está De 4, 5 anos para cá Numa situação bem complexa No que tange a economia Nós temos uma crise Entre aças Política, né? Que diretamente afeta Todo o processo econômico brasileiro Desde 1994 Nós temos um Através do plano real Nós estabilizamos a moeda E combatemos a inflação com sucesso Esse plano faz 24 anos agora Dia 1º de julho Praticamente é um quarto de século Que nós temos uma economia Com uma inflação bem baixa Nesse período Nós tivemos De 94 94, 96 Até 2017 A inflação O ano passado Foi de 2,9% ao ano Isso é um nível muito baixo Em 2002 Ela foi de dois dígitos Com 12,5 E em 2015 Com 10,68% Somente esses dois anos Que ela escapou um pouquinho De um dígito Mas ao mesmo tempo Você vê um índice de desemprego Muito grande no Brasil Atingindo a casa Dos 12 milhões de pessoas Ou mais Da economia formal Existe uma crise Realmente que vem sendo Combatida Pelo processo Através de um processo econômico Duro Muito duro Você percebe que As pessoas O consumo caiu um pouco Com certeza É um preço de combustível Muito elevado no Brasil Irreal para a nossa Condição financeira E ao mesmo tempo O que nós observamos aqui Hoje O Comitê de Política Monetária É divulgou A taxa Selic Que é a taxa que Parametriza A taxa de juros Interna do país Que é o sistema De liquidação e custódia Que todo mundo Tem que se basear Ela chegou a 6,5% É o menor índice Desde o plano de metas Que a gente fez De 99 para cá É a menor taxa de juros Aí o cidadão O telespectador Pergunta Poxa, mas se a taxa de juros Está tão baixa Oficialmente Por que que nos bancos É tão elevado Você vai financiar um carro Ou você paga quase dois Depende do prazo Que você for fazer Uma moto Mesma coisa Então a gente tem que Tem alguns Parâmetros econômicos Tem que ser melhores avaliados E a gente está com essa Existe uma certa dificuldade Para isso aí Nós temos uma inflação Baixa hoje E um desemprego Elevadíssimo E tivemos inflação Nos anos 80 Bem elevada Na casa de Chegamos a ter inflação De 80% ao mês Um período de novembro De 89 A março de 90 Na transição Sarney e Collor Nós tivemos Hiperinflação no Brasil E ao mesmo tempo Se você fizesse Uma comparação A nossa O nosso desemprego Não era tão elevado Como hoje A gente falando Então Do período de inflação Dos anos 80 Eu sou de 83 Eu lembro Quando criança A gente Tinha muita coisa Acho que a gente Aproveitava muito mais A impressão De que realmente Tinha um índice Inflacionário altíssimo E parece que a gente Tinha acesso A muito mais coisas Uma outra O pessoal está fazendo Uma pergunta aqui Luciano Bom, gente Não posso esquecer De dizer aqui Que o Luciano Ele é professor Também da faculdade Regis Aliás Desde o início Do Regis Você está Desde a fundação Sou professor mais antigo Da instituição E dá aula em praticamente Todos os cursos Todos os cursos Direito, contabilidade Incontáveis E administração de empresas Todos os cursos Nós convidamos o Luciano aqui Porque o Luciano É economista É contador E realmente A gente sabe Do conhecimento Luciano Aproveitar um pouquinho Desse conhecimento O pessoal está perguntando Aqui Se o economista Paulo Guedes Que teoricamente É o escolhido Do Bolsonaro Para tratar Da economia Do nosso país Se ele é um bom economista Olha Eu não tenho conhecimento Profundo sobre o Paulo Guedes Mas é um cidadão do bem É um excelente profissional Da área Tem trabalhos Já feitos E com certeza Até agora Não vi nada dele Não posso dar Minha opinião Mas Tipo assim Pagamos para ver Mas com certeza É gente do bem Vamos lá Uma outra Uma outra questão Analisando o cenário econômico Atual Luciano A gente vê muito Falar sobre Por exemplo A previdência social Vamos lá Joga-se a culpa Da conta Do nosso país Na previdência Você acha Como economista Que realmente É necessário Esse Essa alteração Com esses rombos Da previdência Isso aí É contínuo e cíclico Há muitos anos A gente vê isso aí Talvez seria o seguinte Será que a gente não tem Uma alternativa Eu vou inverter agora Tentar fazer uma pergunta E tentar responder Não tem outra alternativa Melhor Do que reformar Tudo isso agora Não tem um plano melhor Que a gente consiga resolver Eu já li sobre isso Que sim Que não é necessária A reforma Porque realmente Tem outras opções Que a gente pode ter Condições de Tornar ela superavitável Pelo menos equilibrada Mas eu teria que me aprofundar Muito mais nesse estudo Existe muita controvérsia Entre advogados Estudiosos do caso Principalmente políticos A gente falou sobre Sobre o período inflacionário Dos anos 80 E os dias de hoje Com a inflação baixa Como é que você analisa Analisa os dias de hoje Faz uma conjuntura Econômica atual Para mim Para aquele que é leigo Que está nos assistindo Telespultador que está nos assistindo É o seguinte O que é inflação? O que significa inflação? Inflação é um aumento Continuado de preços Quem viveu os anos 80 Sabe disso A minha geração A da Cida A sua Com certeza a gente sabe Como é que é isso aí De outra maneira É o empobrecimento Da população Esse é um termo Que todo mundo consegue Perceber isso aí Por quê? Esse aumento contínuo Nos anos 80 O que que acontecia? É assunto de matéria Minha na faculdade As pessoas recebiam Um salário E corriam imediatamente Ao supermercado E eu faço até Um paralelo interessante As casas dos anos 80 Que é a casa dos meus pais A cozinha tem muito armário Muito armário É um absurdo Tem de armário Na casa dos meus pais Também tem duas cozinhas E é motivo de brincadeira Por quê? Essa casa foi feita nos anos 80 Realmente no início dos anos 80 E o que que a gente observa lá? Que as pessoas estocavam os produtos Porque o preço subia diariamente Então se você chegasse no mercado No dia que você recebeu Você comprava X itens Se você fosse dois dias depois Você ia comprar menos Porque o teu salário Que era aquele valor todo mês Tudo bem que tinha reposição e tal Você não alcançaria o total Então são duas coisas interessantes As casas de hoje Com economia estável Após quase 25 anos de plano real Tem menos armários Tem menos armários Você observa o seguinte As pessoas não tem a necessidade Do estoque mais Porque às vezes os preços Diminuem em vez de abaixar no mercado Você pega promoções Então a necessidade é uma só É você fazer Tem gente que ainda continuou Fazendo as compras enormes E observe que naquele período Hoje você vai no supermercado Tem três tipos de carrinho O grande, o médio e o pequeno E a cestinha Naquela época era o grande Vocês talvez tinham pequeno Não me recordo muito bem disso Então você vê menos pessoas Ainda vê Mas comprando muita coisa As pessoas deixavam Dois, três carrinhos Estocava até sal Que é uma coisa absurda Mas estocava E você percebe Que hoje em dia não As pessoas compram O extremamente necessário As que são controladas Porque ir muito ao mercado Também se acaba gastando mais Às vezes Mas tem esse paralelo aí Tá certo O doutor Antônio Biel Tá acompanhando a gente Que é mandando Que abraça a Chimite O doutor Biel Ele fez uma pergunta interessante aqui Doutor Ele perguntou assim Gostaria de saber Se do seu ponto de vista Você acredita que o susto Tem jeito ou tá falido A gente vive Fazendo matéria Sobre a falta de atendimento Sobre a falta disso, aquilo Como economista O susto tem jeito Olha É o Biel que fez a pergunta Né? Isso Eu acho o seguinte Eu acho que existe Uma má administração do sistema Eu não tenho conhecimento Profundo disso aí Não dizer que eu sou leio A gente não tem os números reais Pra fazer as análises Não tem os números reais Pra tá opinando isso Não tem os números reais Mas eu acredito que Existe condições De fazer uma melhoria Incrível nisso aí E dar mais condições Pra essas pessoas Que sofrem tanto Com o sistema de saúde brasileiro É, o sistema A criação do sistema É incrível, né? Tem que Eu não me lembro Quem foi que criou Mas realmente Tem que agraciar muito Foi uma solução Inteligentíssima Ela só precisa funcionar Como de fato Ela foi pensada A gente vai acabar Entrando em coisas Que talvez não é No debate nosso aqui, né? Vai entrar em parte política Vai sair um pouquinho Vai sair um pouco do assunto Mas se você for avaliar Profundamente Existem vários vazamentos aí Que dariam pra ser saneados Pra poder melhorar esse atendimento Doutor, como economista Eu, por exemplo Vamos pegar aqui Uma coisa do cidadão comum Como que eu faço hoje? Primeira coisa É aquela pessoa Que é gastar o necessário Se você Eu acho que normalmente Poupar 20% do que você ganha Seria ideal Se puder, 30 Mas o que eu percebo? Que no Brasil de hoje As coisas estão caras Tá tudo muito caro Então O assalariado É um sofredor Contumaz do sistema Que existe aí Então você tem Primeira coisa Fazer um trabalho Realmente Sério Com você mesmo Se você tem família Tentar fazer isso aí Procurar preços menores Eu vou fazer o que eu Vou dar uma dica Do que eu faço No sentido de Ir ao supermercado O supermercado é o melhor Termômetro que tem Pra todo cidadão Eu Acompanho Preços Dos produtos Até guardo Eu tenho uma memória boa Pra números Eu acabo guardando Tem frutas E alguns produtos Que por causa da sazonalidade Sobem Em determinado período do ano Eu não compro Se a maçã subiu Compra pera Você entendeu Se o tomate Tá muito caro Aconteceu ano passado Eu não comprei tomate Eu nem ia pagar nove reais No quilo de tomate Desculpa Isso é o meu É o meu jeito de agir Entendeu Então é uma forma Não tô falando de poupar Guardar dinheiro Isso é uma forma de você Se resguardar um pouco De se defender De situações assim Que são sazonais Abaixou você compra Depois ele baixou pra um E um pouco e meio Feijão também foi o vilão Acho que de 2016 O feijão Feijão Tudo bem Feijão tem que comprar Mas tudo bem Você tem que entender Que a poupar É um estudo É contínuo Você tá sempre se policiando E recebeu Já guarda É uma ideia Recebeu Já guarda Porque se você ficar Com ele na conta Você vai gastar o dinheiro Sonho da minha vida Recebeu Já guarda Você falou Pelo menos uma parte Você falou Estocar né Você pegou lá Tá barato Estocar É interessante Tipo assim Eu não posso guardar 20% Mas vamos guardar 10 Começa com 5% 10 Devagarzinho E você vai agora É muito complexo A gente tentar fazer uma avaliação Hoje no Brasil É que 90% da população é assalariada A gente trabalha É um país muito rico Mas ao menos tempo Ele penaliza demais A gente não pode Por exemplo É uma potência agrícola Vender etanol a 2,90 A gasolina aqui no Paraguai Em Ponta Porão É 2,70 2,80 Uma gasolina com mais de 100 octanas Uma gasolina ótima Sem enxutanque lá O carro passa de hidracena Vai embora Porque é melhor que a nossa Para vocês terem uma ideia Eu vou só fazer uma pausa Falando disso aí O preço da gasolina média No Brasil é 4,30 reais Ok O preço na distribuidora Sai por 1,28 1,28 35% é PIS, COFIN e CIT 15% é ICMS Já deu 50 E o resto é alguns agregados Que é do etanol e tal Então Como é que nós Vendemos gasolinas para Bolívia Para um monte de países aí E a gente paga 4,30 E eles pagam 1,90 Se a gasolina é nossa A gasolina do Paraguai Que está ali no Paraguai Não produz petróleo Não produz E o posto é BR Todos os brasileiros Que vão a Ponta Porão Percebem isso aí Tem um posto lá Da Casa China ali Você abastece E você vai ver A diferença de qualidade E de preço Por esses dias Até viralizou um vídeo Falando sobre Uma frentista Falando do preço Da gasolina Do Do gasolina no Paraguai Para quem não sabe Está 2,90 hoje Aquele vídeo já é mais antigo Porque está 2,80 e 2,90 Essa semana passada agora É complicado o transporte Vamos comprar um caminhão Embora o Paraguai Busca combustível A gente está Falando sobre a economia A galera está Acompanhando aqui O Marcos falando Que o programa 100% Agradecendo todo mundo Falando aqui Da humildade Do Reginaldo Viola Parabéns para todo mundo em geral O Luiz Aparecido Dali Assistindo a gente Lá de Nova Guatapuranga Obrigado Dali Pela parceria Se curtindo a gente O Márcio Luiz de Souza Silvonei Muita gente Douglas Carvalho Tiago Neves Que daqui a pouco vai estar aqui Participando com a gente também Pablo Souta Juliana Bianca Patrícia Fernando Uma galera Gente a gente não consegue Falar o nome de todo mundo Mas agradece todo mundo É muito legal ver aí A interação de vocês A gente fica aqui no programa Fica o tempo todo Passando joinhas ali Que é que o pessoal Curtiu do programa Luciano O que mais a gente pode pontuar Sobre a economia do nosso país Atualmente Eu acho Economicamente falando Estamos no caminho certo Existe um processo muito sério De resgatar o valor do real novamente Nós passamos momentos complicados 2013, 14, 15, 16 Momentos de ajustes 17 também Nós temos boas pessoas à frente Meirelles aí É um cara do bem O Alan também Outro fã Então essas pessoas aí Trabalham seriamente Agora O problema é mais de estrutura A gente tem que avançar em algumas coisas Você falou em reforma da previdência O Biel falou do SUS A gente percebe assim Um índice de violência muito grande O que espanta investidores no Brasil A nossa classificação de risco piorou A gente vem tendo uma desclassificação de notas A nível Tanto na FIT Como na Standard & Poor's Praticamente abaixaram nossas notas aí E o investidor estrangeiro Que o Brasil é um bom lugar para se investir Acaba tirando o pé Nós tivemos esse problema em 2016 2017 2015 com muita acentuação Onde todos os negócios Estavam no forno Pararam Desfriaram Todo mundo tirou o pé Não colocou dinheiro aqui E isso realmente afeta diretamente A nossa economia Nós temos um PIB hoje De 2.2 trilhões de dólares Se você jogar isso aí Para 207, 208 milhões de pessoas Vamos supor que tenha uma renda percata De 11, 12 mil dólares Que vai dar em torno de 35, 36 mil reais Começa a perguntar Quem ganha isso por ano É por ano E você vê Essa distribuição de renda Tem que ser melhorada Tem que ser bem tratada Tem que tentar fazer isso aí De uma maneira mais as claras E Com o tempo aí A gente tentar resgatar Essa potência Que nós somos aí Que está adormecida Ou seja De verdade Nós somos um país Extremamente rico O que precisa é que A divisão de valores Seja melhor Melhor feita É A gente Com certeza Isso é um ponto Danilo E uma coisa interessante É que Com mais de 12 milhões De desempregados No Brasil Isso leva Isso gera Um processo de violência maior Isso gera Necessidades extremas Que a gente vê na televisão aí A gente fica praticamente impressionado Com o que acontece no dia a dia Então é Tentar resgatar isso aí Trazer essa população Para o mercado de trabalho formal E novamente Começar a fazer a coisa andar Demanda Tempo demanda Uma crise de 3, 4 anos 5 anos Vamos demorar 30 para nos recuperarmos De 20 a 30 anos Isso é Fato em economia Demora demais Então você Você fica de Você fica de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Você pega o período de crise E mais E um período para arrumar Para consertar Até você consertar tudo isso Você começa novamente A parte temporal É muito importante A economia Você novamente Tem que começar A fazer tudo de novo Então vai ver Passou 15 anos E uma geração foi embora Na crise Perdemos uma geração aí Tá certo Luciano Eu vou Agradecer ao Luciano Aqui pela participação com a gente Infelizmente a gente já está Com o programa aqui Extrapolando o horário Eu vou ter que chamar Mais um comercial Para a gente voltar então E contar a história da Maria de Jesus Que tem uma história bem interessante Intrigante para você conhecer E a Maria Que está aí em busca de uma filha Desde o ano de 1963 A gente vai trazê-la aqui Para o programa Para a gente ver se a gente consegue Ajudar na situação Mas antes disso Pedir para o Reginaldo Manda ver aí Que a galera está pedindo aqui Para ouvir o Reginaldo Viola E a gente também quer ouvir Mais um pouquinho Reginaldo Bora Soltar o som Reginaldo Viola Agraciando a gente aí Com a sua linda voz Participando com a gente Hoje aqui ao vivo No Conexão DLZ Vamos curtir um pouquinho Do som do Reginaldo Alô amigo taxista Deixa eu te falar Tô precisando que você Venha aqui me buscar Bebi demais Não tenho condições de dirigir Por isso eu decidi Deixar meu carro aqui Só te peço por favor Não demore muito tempo O que o dono quer fechar O estabelecimento Ou te esperar lá fora Sentado na calçada Quando chegar Te explico o endereço Da safrada Que tá fazendo isso comigo Pode botar bandeira dois Pra ir ouvindo as minhas mágoas No caminho Rapaz É difícil demais Gostar dessas mulheres Valdir Quanto mais nós corre atrás Mas elas fez A minha terminou Comigo por mensagem E largar desse jeito Foi muita sacanagem Me leva lá Que isso não vai ficar assim Ainda tenho orgulho Aqui dentro de mim Vou falar na cara dela Depois de tudo que você fez Eu vou te perdoar Só mais essa vez Só mais essa vez É isso aí A Vida Preve Quer você com dinheiro Vivo Além das vantagens Que você já encontra Em todos os planos Da Vida Preve Todo associado Pagando em dia Concorre a sorteios De mil reais Pela Loteria Federal Você que tem outro plano Venha para a Vida Preve O melhor plano De assistência funerária Da região Vida Preve 20 anos com você Vida Preve Alô galera Aqui quem fala é o Tato E aqui é o Nando Nós também estamos aqui Com o nosso amigo Danilo Ledo Fotografias IRZ Produções Juntamente Grande abraço Chega de esperar Pela sua internet lenta Na BC Rede Você tem internet Em fibra ótica Com alta velocidade De conexão A BC Rede Internet Banda larga Em fibra ótica 0800 772 3010 ABC Rede .com.br Verifique disponibilidade Galerinha Eu sou Gustavo Lima E eu também estou aqui Na TLC TV Tamo junto Valeu Capricho Ambientes planejados Projetos exclusivos Com requinte Sofisticação Elegância E estilo A Capricho Vai inovar Seu conceito De ambientes planejados Com altíssimo padrão De qualidade Modernidade E praticidade Venha realizar seu sonho Em um ambiente exclusivo Para você Atendimento diferenciado Uma equipe de projetistas Pronta para atender Gracena Em toda a região Capricho Realizando sonhos Fala galera Aqui quem fala É a Paula Matos E eu também estou aqui Com os meus amigos Da DLZ TV Viu Grande beijo Tamo junto Brava Mecânicas em geral Injeção eletrônica Peças e serviços Automotivos Atendemos no endereço Rua Alessio Perosso Número 368 Telefone 3822 4773 Brava Automecânica Fala galera Simone Simária Nós também estamos aqui Com a DLZ TV Ai que TV maravilhosa Beijo para vocês Fisioterapeuta Emelie Agende o seu horário Pelos telefones 997 42 40 57 Ou ainda pelo telefone 981 33 51 36 E ai galera Aqui é a Maria Mendonça Também estou ligadinha Na DLZ TV Um grande beijo Pigente confeccionado em prata Uma réplica perfeita De uma máquina de tatuagem Feita pela Urives Alexandre Rabelo Da Oficina das Joias Valeu rapaziada Beleza Aqui é o Matheus Aqui é o K1 A gente está aqui Para aprender Para vocês curtirem Danilo Lento Fotografias 10 E Produções Vamos juntos Valeu Polidora Pneus Pneus a partir de 164 reais Desconto para vocês Sair andando Acesse nosso site www.polidoropneus.com.br E ai galera Meu nome é Marcos Cirilo Eu sou o Caio Martins E eu sou o Átila Chinhe E a gente está aqui Na DLZ TV Com vocês Curta a página Compartilhe Faz o negócio Acontecer aqui em Dracena Que é nóis 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 Na hora Desconcentrar fim de tarde é pior Tal se pôr do sol Ela me esperava com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando, a saudade afetando Eu sozinho nessa casa Se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se o espelho mostrasse Você aqui Não consegui dormir Se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se o espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Espetador do gol Cadê o meu amor Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café Cadê minha mulher E os meus desejos de cor Sabia Eu tento avaliar Tá difícil Concentrar fim de tarde é pior Ao se pôr do sol Ela me esperava Com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando A saudade apertando Eu sozinho nessa casa Se essas paredes não falassem Ah, se o travesseiro não contasse Todas as noites de amor Que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrasse Ah, se o espelho mostrasse Você aqui Pra eu conseguir dormir Reginaldo Viola Fazendo aquele show É bacana que a gente vai pro intervalo A gente fica curtindo o som aqui, gente Essas coisas vocês Logo, logo a DLZ vai arrumar um jeito De vocês acompanharem também De pertinho aí O programa E participar com a gente aí também Vou pedir pro Reginaldo voltar aqui pra gente Reginaldo A gente vai contar uma história Muito interessante aqui Eu acabei descobrindo hoje Que o Reginaldo era da cidade de Panorama E a gente trouxe Panorama A gente tem um repórter cinematográfico nosso Que veio de lá também Viu, Reginaldo Ele tá sorrindo ali pra gente O Bim Também veio lá da terra de Panorama E nós trouxemos hoje Uma história muito interessante aqui Nós recebemos Um comunicado Um pedido através Do Tiago Vou pedir pra vocês Mostrar aqui A gente tem o Tiago Neves Que é da cidade de Panorama Também estou aqui com a Senhora Maria de Jesus E com a Linda Alci Que é a filha da Maria também Lá da cidade de Panorama A Dona Maria de Jesus Deixa eu pegar o microfone aqui Pra ficar fácil pra ela usar A Dona Maria de Jesus Ela nos procurou Contando uma história Muito intrigante e interessante Dona Maria A senhora disse que em 1963 O marido da senhora O senhor Pedro Pereira Lima Ele foi na Santa Casa de Campo Grande É, foi E levou a sua filha Maria Socorro Aline É, pra fazer uma consulta Que na época tinha 10 anos E hoje A sua filha então Ela passou pelo médico Passou pelo médico Aí eles Falaram pra ele Deixar ela internada Uns dias E ele deixou E voltou pra casa Aí ficou assim Uns 20 dias Aí ele voltou lá Pra ver a meia hora dela E disseram que ela tinha morrido Aí ele falou Mas vocês não me avisou E cadê a atestada Aí ele mandou Que a gente tirasse a atestada De morte Que gente Nós ia tirar uma atestada Se ninguém jogou Isso em 1963 A cidade de Campo Grande Cidade de Campo Grande Hoje ela tá com 60 anos de idade Dona Maria A senhora tá me dizendo então Que em 1963 O marido da senhora Ela foi Ele foi até A Santa Casa de Campo Grande Onde ele foi atendido Lá Levar a sua filha Maria Socorro Aline Que na época tinha 10 anos Que passou pelo médico O médico já atendeu Sugeriu que ela ficasse internada É O marido da senhora então Retornou Pra casa E deixou a menina internada Deixou E ficaram 20 dias Já que vocês moravam longe Sem ver a menina Sem ver E quando vocês voltaram O pessoal Disse do hospital Disse que a menina Estava morta Tinha morrido Naqueles dias E a senhora não acredita Que ela esteja morta Não acredita Aí eu perguntei pra elas Cadê a atestada de morte E elas mandaram Que eu estirasse O atestado de óbito E você De jeito que eu ia ter Um atestado de óbito Você não viu o corpo E nessa época Vocês não fizeram um atestado então Não Eu não fiz porque Eu não Minha responsabilidade De tirar uma atestada De quem eu não vim morrer Perguntei pra elas Por que que elas não tiraram Elas inventaram Que elas não eram mães Que não podiam tirar Só que elas falaram E por que que a senhora Acredita que a filha da senhora Está viva Eu acredito Porque eu mandei Eu tava com um filho Muito ruim no braço Também O menino já Desfalecido No cintereado Né Estudo Então eu não consegui Ir Aí falei pra eles Você vai Nas polícias Traz aqui Pra fazer a procuração Dar um aperto nelas Aqui na Santa Casa Ele pegou e foi no prefeito Chegou lá Contou a história Aí o prefeito Pegou e falou pra ele Olha aí Eu vou te dar aqui Eu não sei do caos Vou te dar aqui uns 18 Naquele tempo 18 reais E você olha Desaparece Por isso que eu digo Que ele tem culpa Nesse caso Nesse caso A senhora tá falando Do prefeito da época Do ano de 1963 1963 O marido da senhora Procurou o prefeito Pra que fosse então Feito uma busca aí Um auxílio Pra procura da sua filha E ele disse Que Não tinha como procurar E deu um dinheiro Pro seu marido Pra ele ir embora É Que ele desaparecesse Naquela noite Por isso que eu digo Que ele tem culpa O seu Pedro Pereira De Lima O marido da senhora Hoje ele é falecido É falecido Dona Maria A senhora tem algum indício De que sua filha Esteja viva? A senhora já tem algum Eu tenho Eu tenho fé Que ela é viva E que foi ele Que tirou ela Da Santa Casa Porque Não tinha cabimento Eu falei Por que ele quer Lhe ver fora Daquilo Daquele Campo Grande Dessa noite Mas desde então Então ele deve Alguma coisa Na casa Mas desde então A senhora nunca Teve algum tipo De contato Ou voltou lá Pra ver se alguém Voltei lá Mas não Não Fui na mesma Santa Casa Mas não Vigei por lá Aí elas mandaram Que eu isso No cartório Fui no cartório Tinha dois Atendentes Lá no cartório Tudo Olhou Foi num Olhou Olhou os papéis Falou que não Não entrou Criança dessa idade Não faleceu Criança dessa idade Vocês procuraram Por uma certidão De óbito Da época E não acharam Nenhuma criança Com o nome Nenhuma certidão De óbito Com o nome Dela Com o nome Da sua filha É Tá certo A gente trouxe essa história Pessoal A gente já recebeu Essa história Há algum tempo E até então A gente tava aí Tentando analisar a história Pra tentar entender De fato O que aconteceu Nós pedimos pra você Que de repente Mora em Campo Grande A gente tem alguns Internautas que acompanham A gente em Campo Grande Tem conhecidos Que sempre estão assistindo A gente Que se você tem Alguma informação Que possa ajudar Nessa história Então aqui Pra repetir pra você Que tá nos assistindo aí A Dona Maria de Jesus Eu faço voto Que a pessoa Que tiver me ouvindo Nessa noite Que possa Entrar na internet E contar essa história Da minha filha Maria Socorro Alima Tem um vídeo No caso Tem um vídeo No caso Dela Se ela for viva É ela que eu tô procurando Que ela Eu sei que ela Está com o nome mudado Porque já escrevi Muitas cartas Não tive resposta Então eu sei Que ela tá com o nome Trocado Mas é com você mesmo Maria Socorro Alima Que eu tô falando Nessa noite É tua mãe Que tá te procurando Por favor Entra na internet Pois tem tanto Tanta opção Hoje em dia De procurar as pessoas Por que que você não Entra na internet Para me procurar Para me procurar Minha filha Para nós Se encontrar Tanto tempo Eu moro aqui Em Panorama Aqui no estado De São Paulo Em Panorama Cidade Panorama É na rua Rua João Vieira Casa 121 Dona Maria A senhora tem parentes Lá em Campo Grande Essa que é a Lembrança De quando ela Tinha idade De 10 10 anos Ela foi internada Com esse vestido Há 50 anos Você pode ver Ele era novo Mas já acabou Dentro de casa Deixo na maus De lembrança A mãe guardou Com todo o carinho Do mundo E tinha esse vestido É interessante Porque de repente Alguém da época Vê E pode ser Que consiga ajudar Você que tá vendo Esse vestido aqui Que a gente vai mostrar Em detalhe Pessoal Você que é da Santa Casa De Campo Grande Nós vamos entrar Em contato Com a Santa Casa Você que é daí Da região De Campo Grande Alguma enfermeira Que possa ajudar Com algum tipo De informação Eu quero conhecer Essa moça Que foi Se você tem Certeza Que foi adotada Fala pra ela Que sou eu A mãe dela Que tô procurando Ela Maria de Jesus Lima Ela é a minha filha Maria Socorro a Lima Eu sei que ela Pode estar Com o nome trocado Mas que ela Entre por favor Na internet Pra ver Se nós Possamos Se encontrar A dona Meu pai Meu pai Já é falecido Mas foi o último pedido Que ele me fez Opa pode pegar O microfone Pra gente Meu pai No caso Já é falecido Há 5 anos e meio Mas é o único pedido Ele se sentia Aquela pessoa Sobre No ano de 1963 Seria no caso Segundo a Maria de Jesus Um desaparecimento E não Uma morte Vocês já foram buscar lá Não tem nenhum registro De óbito No nome dela Então a gente pede Pra quem trabalha Com investigação Que possa nos ajudar Nessa questão Pra que nós Consigamos aí Descobrir Onde está Então hoje A Maria Socorro Aline Que em 1963 Socorro Lima Lima Maria Socorro Lima Que em 1963 Tinha 10 anos E foi internada Na Santa Casa De Campo Grande E nunca mais Voltou pra casa Hoje ela tem 60 anos de idade Hoje ela estaria Com 60 anos de idade A dona Maria Trouxe aqui ó O registro dela De nascimento É bacana a gente mostrar Porque de repente Essas imagens Chegam aí Até a Maria Socorro Lima E aí ela vai ver Que é a certidão de óbito De nascimento dela Que a gente está mostrando aqui Ela lembrava Eu tenho certeza Que se ela for Uma pessoa de boa memória Como a minha mãe Com 86 anos Tem uma memória boa Lembra até o nome Do prefeito Antônio Mendes Canales Se o homem ela sabe E com certeza Ela deve lembrar O nome dos irmãos Que tinha na época Tinha mais quatro irmãos Que ela tinha mais quatro filhos Além dela Ela que tomava conta A gente preferiu Não revelar o nome Aqui Porque nós ainda vamos Apurar todos os fatos Então A gente preferiu Não citar o nome por isso Mas a gente Trouxe o caso da Maria aqui Pra que a gente possa Pedir ajuda aí Pra quem Poder colaborar com a gente Nos dando informações Ou de repente Nos ajudando aí Na investigação Pra que ela Consiga chegar até a sua filha Caso a filha aí Realmente esteja viva Como ela pensa que está E vamos torcer Pra que sim né Dona Maria Pra que a senhora Possa reencontrar a sua filha Pelo menos Ela tirar essa dúvida Pelo menos Pra ela tirar essa dúvida Com certeza Eu vou conversar um pouquinho Com o Tiago aqui O Tiago Neves Que é da cidade de Panorama Que foi quem nos trouxe Essa história Tiago Você ficou sabendo Do sofrimento Da Dona Maria E resolveu ajudá-la Nessa questão Sim Primeiramente Boa noite Boa noite Seu nosso amigo Reginaldo Que é a raiz sertaneja Da nossa cidade Boa noite Todo mundo que está aqui Obrigado Danilo Leandro Pela oportunidade De estar aqui Nessa noite Então Devido a minhas idas E voltas ao Rio de Janeiro Como eu estou morando lá Elas me procuraram Pra me ajudar Nessa história E foi quando Eu comecei A pesquisar Um pouco mais A fundo sobre isso Conheci ela pessoalmente E eu senti Uma vontade imensa No meu coração Em ajudar Porque eu sei Que essa história Ela é muito Muito séria É algo que envolve Muito grande Então envolve Algo assim Muito Sentimental De uma família A qual é humilde Tem ali A sua residência No bairro Potiguar Ali no No município de Panorama E Como eu senti Essa vontade No meu coração Eu pensei comigo Vou fazer Algo Pra que eu possa Ajudar ela Então como eu não tenho Condições financeiras Eu comecei a orar a Deus E Deus colocou no meu coração Esse abençoado Que pra mim É um motivo de orgulho O qual Deus está honrando Com esse canal Conhecer essa oportunidade A qual está fazendo Fins lucrativos Para o bem da humanidade Pra mim é um orgulho Estar aqui nessa noite E foi quando ele sentiu No coração também De ajudar De trazer essa história Pra cá E vocês que estão assistindo aí Que vocês puderem ajudar Tiver algum contato Em Campo Grande Como eu também tenho E puder compartilhar Esse vídeo Mostrar pras autoridades Pra que as autoridades Possam entrar em contato Com essa família Depois você coloca o telefone Também pra poder entrar Em contato com a família E o meu intuito é esse É simplesmente ajudar E fazer o bem Pra todas as pessoas Exatamente Porque ela se encontra Num quadro um pouco Ela se encontra Num quadro um pouco Debilitado Por estar Já com 86 anos Passando por uma Tem bronquite Tá passando também Por um probleminha De coração Então às vezes Dá umas crises Então ela falou Fia Será que vai acontecer Comigo Igual aconteceu com seu pai Ele morreu Na vontade De ver essa filha Entende Foi um sofrimento Que Que não passa É um sofrimento Que não passa É uma ferida Que pra ela Não sarou Não cicatrizou E eu vejo Esse sofrimento Nela Eu sou a caçula Eu não era nascida Na época que ela desapareceu Nem sonhava de nascer Mas eu acompanhei O sofrimento dela E acompanho até hoje Por isso Eu fiz o vídeo Postei na internet Pedi ajuda Ele viu No caso Esse menino Também abençoado Ele viu Se interessou E por isso Se procurou Não estamos aqui Pra acusar ninguém Mas simplesmente Pra gente Desvendar Essa história E amenizar Essa dor De uma mãe Que sabe Que não sabe O que fazer A gente não tem Recurso Pra pagar Um bom Investigador Nem nada Particular Na época Até apareceu Essas pessoas Que tem Essa inteligência De investigar Que tem A boa vontade Também De me ajudar Que entram Nesse corrente Pra ver Se nós achamos A gente pede Aí Fica o nosso apelo Então da DLZTV Pra você Que está nos assistindo Tá chegando agora A história Da Maria de Jesus De 86 anos Que quer reencontrar Sua filha Que ela não vê Desde o ano De 1963 Quando a sua filha Maria Socorro Lima Que na época Tinha de 10 Pra 11 anos Foi internada Na Santa Casa De Campo Grande Segundo a Maria de Jesus Eles voltaram Pra Santa Casa E disseram Que a filha Tinha falecido Mas até hoje Não viram Atestado de óbito A DLZTV Vai começar A investigar Essa situação Pra gente tentar Então localizar A filha da Maria de Jesus Como ela disse A única preocupação Dela É realmente Em poder Conhecer a tua filha Ver como a sua filha Está hoje Que deve estar aí Com 60 anos É 60 Passa 61 Bacana Então você que nos acompanha Fica aí o nosso pedido De ajuda Pra que a gente possa fazer A vida da Maria de Jesus Mais feliz É um apelo Que a gente faz A uma emissora de TV Qualquer pessoa Uma pessoa Um órgão De uma pessoa De um programa Possa nos ajudar Possa entrar no caso Se interessar Não é uma coisa Errada Mas sim uma coisa boa Só aproveitando o gancho Aqui Danilo Dessa história A qual você está Se empenhando E nos ajudar Eu Pra mim é um motivo De orgulho Igual eu já te disse Que a palavra de Deus Diz em Provérbios 17 17 Em todo tempo Ama o amigo E na hora da angústia Nasce um irmão E eu quero te dizer Que publicamente Que a Bíblia diz Em Mateus 6 Versículos 3 e 4 O que a mão direita faz A esquerda não precisa saber E teu pai que vem em secreto Te recompensará publicamente E eu venho aqui Como um profeta de Deus Pra te dizer Que esse canal Ele vai expandir O coração que você tem É muito grande Das pessoas que estão Atrás das câmaras Que também fazem parte Desse canal Que não visa Fins lucrativos Para si próprios E sim para ajudar A humanidade Isso pra mim É um motivo imenso De estar aqui nessa noite Pra dizer pra todos vocês Que estão assistindo Compartilhe Entre em contato com ele Em algumas histórias Ajuda Com que o canal Venha viralizar Pra que venha alcançar Muito mais pessoas Pra ajudar não só essa família Como também outras Que virão vir Porque isso é um objetivo Assim Que vai alcançar Muitas pessoas As quais pode estar Precisando também Igual você pode precisar Um dia dessa ajuda Então pra mim Danilo É um motivo de Alegria muito grande Estar aqui nessa noite Obrigado pelo convite Obrigado por vocês Abrir essa Oportunidade de estarmos aqui Pra que Possamos contar Essa história maravilhosa Reginaldo Viola Também é um exemplo Na nossa cidade De pessoas que saem de lá Atrás de um sonho Como eu saí também E eu creio que Deus Vai honrar ele Como a Bíblia mesmo diz Jeremias 33 Versículo 3 Clame a mim Que eu respondei Tei E te anunciar Tei Coisas grandes e firmes Que ainda não sabes Então nós temos que Clamar o Senhor Jesus Porque ele pode Fazer com que tudo Possa acontecer Nas nossas vidas Para glorificar o nome dele E eu creio que isso tudo Vai acontecer Para honra e glorificar o nome dele Amém? Amém Amém E já está acontecendo Quando nós criamos O nosso canal A primeira conversa Que eu e o Renato Zanqueta Meu sócio Nós tivemos Foi qual seria O intuito do nosso canal E nós amamos A gente faz com muito carinho E quem nos conhece Sabe Que não é só o dinheiro Se fosse por dinheiro A DLZ TV Nem existiria mais Porque financeiramente A gente Hoje Gasta Muito mais Do que ganha Com a TV Mas é um sonho De realmente Poder usar o canal Para coisas boas Ana Maria E a senhora pode ter certeza Que a senhora Veio mais Vaniado nessa luta E nós vamos correr atrás Para tentar ajudar a senhora Eu que agradeço A vossa presença E o senhor Que o senhor Fazer isso O senhor está fazendo Um grande favor Para mim E vai E vai Às vezes Conhecer ela Impessoalmente Se Deus quiser Nós vamos conseguir Trazer ela aqui Para conhecer aí A senhora Pessoalmente A gente poder mostrar Com a graça de Deus Para a honra e glória De Deus nosso senhor Vamos batalhar para isso Para a gente não encerrar Um programa Nesse clima Triste E vou pedir para o Reginaldo Viola Tocar mais uma música Para a gente Agradecer o Reginaldo Para dentro do Reginaldo Obrigado Valeu Danilo Obrigado Foi um prazer estar aqui Com você DLZTV Agradecer a toda a equipe E a produção Valeu Pessoal do restaurante 153 Abriu espaço aqui para a gente Se Deus quiser A gente vai estar aqui Mais uma vez E só esperar A hora certa Não aparece aqui Beleza? Agradecer E falar para o Reginaldo Falar aí Da agenda Como é que está aí O Reginaldo está levando A moda de Viola aí Agora Sexta-feira Vou estar em Panorama Lá na Cerveja Na Chuperia Garage No sábado Vou estar em Oswaldo Cruz Uma festa particular lá E lembrando também Que dia 7 de abril Vou estar participando Do rodeio de Jaciporã A gente vai estar cantando No palco principal Que está o Reginaldo Viola Com a banda lá Fazendo um showzão Para vocês lá Beleza? Espero todos vocês lá Gente Obrigado mais uma vez DLZTV Valeu Obrigado Bacana A DLZTV também vai estar lá No rodeio Vou fazer um ensinamento Para vocês Vou tocar mais uma música Obrigado A gente agradece Enquanto o Reginaldo Chega até ali então A gente agradece Seu carinho A sua participação Lembrando que Toda quarta-feira Nós temos aqui Encontro marcado Às 8 da noite No restaurante Os 5.3 Onde você vê aqui Essa linda adega Agradecer Aos nossos parceiros Que estão sempre com a gente O pessoal Da Meg Models Que a gente já trouxe aqui Várias vezes Para mostrar aí Todo o casting da agência Você que pensou em ser modelo Tem o seu sonho De ser modelo Procura aí O pessoal da Meg Models E de repente Você pode realizar o teu sonho A Meg Encaminha aí Você Nessa carreira A gente tem que agradecer também Ao som de qualidade Que você vai ouvir daqui a pouco Na voz do Reginaldo A B Music Que traz pra gente Sempre som de qualidade Mandar aqui Grande abraço Pro Anderson da B Music Nosso parceiraz Que está sempre com a gente A B Music Que é top demais Painel de LED O que você vai precisar Em som O pessoal tem lá Pode entrar em contato Com os meus parceiros Da B Music Que você vai ter O melhor som Som de qualidade Nós estávamos falando No programa de hoje Também sobre a economia E a economia Você faz na Brinque Esportes Onde você encontra aí Brinquedos E artigos esportivos Em geral Na Avenida São Cristóvão 414 A loja lá da Ellen Do meu amigo Fábio William Onde você encontra aí Materiais esportivos E brinquedos Brinquedos pedagógicos Você que Como eu Pensa em ensinar A tua filha Para já ir aprendendo Brincando Lá na Brinque Esportes Você encontra aí Brinquedos pedagógicos É a DLZ TV Trazendo para você aí Então Também preciso falar aqui Pessoal Que é o mês de aniversário Da Polidoro Pneus Polidoro Pneus Onde você tem aí Pneus de altíssima qualidade Com super promoção A Polidoro Pneus Que faz aniversário E quem ganha o presente É sempre a gente Eu já troquei os pneus Do meu carro O pessoal fala Como é que você chega Tão rápido É muito simples Passa na mecânica brava Dá aquele tapa na mecânica Vai na Polidoro Pneus Para então Colocar pneu de qualidade E a gente poder seguir aí Trazendo a DLZ TV De toda a região Para você Então Próxima terça-feira Encontro marcado aqui Com Doni Santos No Comando Esportivo Da DLZ TV E amanhã Também estaremos Ao vivo lá na Fundec Na Fundação da Senhora De Educação e Cultura Unifadra Trazendo para você Ao vivo A apresentação Do Dracena Tempersul O time que vai jogar A Liga Paulista de Futsal Representando a cidade De Dracena Chega de conversa Bora curtir o Reginaldo Viola Muito obrigado Uma boa noite E até a próxima Que saudade amor Estou sabendo que na Espanha Tudo é lindo Você me deixou E aqui dentro Do meu coração Ficou partido Nesta cidade Não vou mais sorrir Que bom seria Se São Paulo Fosse do lado de Madrid Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid Valeu Valeu DLZ TV Obrigado pelo convite Prazer estar aqui com vocês Toda a equipe aí Toda a produção A vida breve Quer você com dinheiro Vivo Além das vantagens Que você já encontra Em todos os planos Da vida breve Todo associado Pagando em dia Concorre a sorteios De mil reais Pela Loteria Federal Você que tem outro plano Venha para a vida breve O melhor plano De assistência funerária Da região Vida breve Vinte anos Com você Vida breve Alô galera Aqui quem fala é o Tato E aqui é o Nando Nós também estamos aqui Com o nosso amigo Danilo Ledo Fotografias IRZ Produções Juntamente Grande abraço Chega de esperar Pela sua internet lenta Na BCRD você tem internet Em fibra ótica Com alta velocidade De conexão A BCRD internet Banda larga Em fibra ótica 0800 772 3010 ABCRD.com.br Verifique disponibilidade Galerinha Sou Gustavo Lima E eu também estou aqui Na DLZ TV Tamo junto Valeu Capricho Ambientes planejados Projetos exclusivos Com requinte Sofisticação Elegância E estilo A Capricho Vai inovar Seu conceito De ambientes planejados Com altíssimo padrão De qualidade Modernidade E praticidade Venha realizar Seu sonho Em um ambiente Exclusivo Para você Atendimento diferenciado Uma equipe De projetistas Pronta para atender Gracena Em toda a região Capricho Realizando sonhos Fala galera Aqui quem fala É a Paula Matos E eu também estou aqui Com os meus amigos Da DLZ TV Grande beijo Tamo junto Brava Mecânicas em geral Injeção eletrônica Peças e serviços Automotivos Atendemos no endereço Rua Alessio Perosso Número 368 Telefone 3822 4773 Brava Brava Auto Mecânica Fala galera Simone Simária Nós também estamos aqui Com a DLZ TV Né Simária Ai que TV maravilhosa Beijo para vocês Fisioterapeuta Emily Agende o seu horário Pelos telefones 997 42 40 57 Ou ainda Pelo telefone 981 33 51 36 E ai galera Aqui é a Maria Mendonça Também estou ligadinha Na DLZ TV Um grande beijo Pigente confeccionado em prata Uma réplica perfeita De uma máquina de tatuagem Feita pelo Orivis Alexandre Rabelo Da Oficina das Joias Valeu rapaziada Beleza Aqui é o Matheus Aqui é o Caon A gente está aqui Para pedir para vocês Curtir Da Neuro Lento Fotografia E Z Produções Vamos juntos Valeu Polidora P News Pneus a partir de R$ 164 Desconto para vocês Sair andando Acesse nosso site www.polidoropneus.com.br E ai galera Meu nome é Marcos Cirilo Eu sou o Caio Martins E eu sou o Átila Chenier E a gente está aqui Na DLZ TV Com vocês Curta a página Compartilhe Faz o negócio Acontecer aqui em Dracena Que é nóis Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL